Bom dia, estamos ao vivo com a Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados, com mais uma live, e o tema de hoje é Revalidação de Diplomas e Refugiados nas Universidades. Temos como participação especial dessa live o senador Paulo Paim, que é vice-presidente da Comissão Mista de Refugiados, a Camila Suemi Tardim, advogada na Associação Compassiva, criadora e coordenadora do projeto de revalidação de diploma de refugiados a nível nacional em parceria com a Acnu, alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados, foi membro do Comitê Gestor de Política Nacional de Revalidação e Reconhecimento de Diplomas Estrangeiros do MEC. Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, presidente da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Unicamp, numa parceria com a Agência da ONU para Refugiados, Acnu, coordenadora da COSEM, a Unicamp, Internacional Fellow do ICM Paris. Mohamed Raji, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Larissa Getirana, da Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro. Temos como intérprete de Libras o senhor David Lima e a senhora Roseli, intérprete de Libras, Roseli também, e a senhora Roseli. A palavra está com o senhor, senador Paulo Paim. Obrigado, Matheus. Bom dia a todos e a todas. Eu quero de imediato só cumprimentar as nossas convidadas e o nosso convidado e vamos desenvolver da seguinte forma, como eu havia já comentado antes com alguns dos convidados e convidadas. Eu falei uma introdução rápida de cinco minutos sobre o tema e cada um de vocês terá, num primeiro momento, de sete a dez minutos para fazer a sua fala. Faremos uma rodada, depois eu farei, se necessário, algumas perguntas que surgirem na live e depois vocês terão de novo, aí eu diria, de cinco a sete minutos para uma segunda rodada e depois, considerações finais, dois a três minutos. Acho que dá para avançarmos bem sobre o tema tão importante com essa pandemia. Então, seja bem-vindo, doutora Camila Suemi Tardim, doutora Ana Carolina de Moura Delphine Maciel, doutor Mohamed Al-Raj e doutora Larisa Getirana, qual foi um pequeno currículo, já foi lido. Eu queria justificar a não presença de duas pessoas muito queridas, como são todos dessa comissão, né? Eu tenho aqui um recado da senadora Mária Gabrilli e a justificativa da deputada Bruna Furlan. Mária Gabrilli é a relatora dessa comissão e Bruna Furlan é a presidenta. Então, justificamos. A senadora Mária Gabrilli, que é a atual relatora dessa comissão, e a deputada Bruna Furlan, que é a presidente da mesma. A senadora Mária não pode participar hoje, que está de licença médica desde o início da semana. Mas a sua equipe estará aqui acompanhando, como também da equipe da deputada Bruna Furlan. Quero dizer que ambas nos ajudaram muito na construção dessa live e a dizer que, embora não estejam presente, presente de forma virtual, mas participando, as assessoras das mesmas estarão acompanhando. Justifico também que a presidente da comissão, deputada querida Bruna Furlan, foi a grande mentora, inclusive, dessa comissão, ela não está nesse momento porque ganhou o bebê recentemente. Como combinamos, eu faço uma pequena introdução do tema. Amigos e amigas de todo o Brasil e nossos convidados, nos reunimos hoje nessa live para tratar de um tema muito importante, revalidação dos diplomas e do contexto prático do dia a dia acerca de estrangeiros que vivem no ambiente universitário brasileiro. Num momento como esse, que nos aproximamos, queremos ou não, de 500 mil mortes e há quem diga que chegaremos a 600 mil até julho ou agosto. é fundamental, que nós não podemos ter aí, eu diria, alguns milhares de médicos pronto para nos ajudar, nos ajudar, eu digo, a salvar vidas e a gente não resolva questões como essa. Revalidar diplomas é acolher estrangeiros em universidades, em situação de refúgio e muito mais do que um ato burocrático, como aqueles também brasileiros que fizeram curso em outras áreas. outras áreas representam o respeito à história humana de cada indivíduo, representa a boa relação entre países e instituições universitárias, além disso tudo, também é um reforço ao desenvolvimento econômico e intelectual da nação, como a troca de conhecimento. No Brasil, o caso atual, de maior repercussão tem sido revalida, que aqui vocês vão falar, estou fazendo uma rápida introdução, que foi construída para mim pela assessoria. De 2017 a 2019, o exame ficou sem ser aplicado e como resposta a essa ausência de aplicação, o Congresso Nacional aprovou em 2019 a lei do revalida. Recentemente a empresa noticiou o debate travado na Câmara de Deputados, onde questionaram sobre o descumprimento da lei do revalida ao realizar provas semestrais. Deputados alegaram sobre uma possível reserva de mercado que pode ter sido promovida por quem? Por quem? Eu diria a pergunta aqui, por quem e por quem, né? Num momento em que faltam médicos, faltam médicas, faltam enfermeiros, faltam enfermeiras e todo mundo sabe que falta. Estamos perdendo vidas. Por quê? Por que está acontecendo isso? Em meio ao contexto de pandemia, ficou mais evidente a necessidade de não só investirmos em saúde, mas também de nos apropriarmos do capital humano e força de trabalho disponíveis no país para sanar problemas tão latentes como esse, de salvar vidas. Médicos e médicas, todo mundo sabe, salvam vidas. Naturalmente todos os profissionais da saúde. É claro que precisamos nos utilizar de critérios responsáveis para que profissionais de diversas áreas tenham o seu diploma validado no país. Por isso, o revalida. A revalidação não pode ter um caráter restrito, tem que ser um processo criterioso, mas sem levantar barreiras e empecilhos desnecessários, hoje e sempre. O que não pode acontecer é o país respeitar a humanidade e a competência, tanto de tantos e tantos cidadãos brasileiros que estudaram no exterior, quanto dos estrangeiros que aqui residem e querem ajudar a salvar vidas. O que não pode acontecer é que o nosso país não invista no próprio desenvolvimento, seja por falta de articulação internacional, diplomacia entre países, seja por restrições ideológicas com outros governantes. Nada disso nos interessa. Nós queremos garantir que os profissionais possam trabalhar e ajudar a salvar a vida de brasileiros e brasileiras. Veja, se dado é assustador, eu repito aqui, no encerramento, estamos chegando ali em julho para agosto, recebi isso ontem à noite, poderíamos chegar a 600 mil mortes. Só nós e a Índia que estamos com números próximos. A Índia em primeiro e nós em segundo. Temos sempre que nos recordar que os direitos humanos e o reconhecimento das políticas humanitárias não têm fronteira. Repito sempre isso. Repito sempre essa frase. Direitos humanos não têm fronteira. não têm fronteira. Então, nesse momento, eu vou de imediato passar a palavra aos nossos convidados. Passar aqui a palavra para os nossos convidados, conforme já foi colocado o nome de cada um de vocês, já foi colocado aí por parte do nosso querido Mateus. Vamos aqui, então, por ordem de fala. Eu, pelo menos, recebi aqui da assessoria, eu, pelo menos, cuido muito disso. Ordem de fala. Professor Mohamed, por favor, já lemos aqui o seu currículo, pequeno currículo também. Sete minutos para a sua primeira fala sobre o tema. Bom dia, senador, bom dia, senador. Bom dia, colegas. Muita satisfação estar aqui com vocês. Realmente, primeiro e antes de tudo, agradeço muitíssimo o convite pela simples razão que esse tema da imigração e do refúgio é, ao mesmo tempo, o tema que eu trabalho o tempo todo, mas também o tema que, de alguma maneira, cria a minha cola com a sociedade, a minha colocação na sociedade. Aquilo que a gente chama de lugar da fala, lugar de fala tanto, se refere tanto às origens, como também à posição social e subjetiva, e aquilo que a gente acha que pode ser nosso triunfo para contribuir no desenvolvimento da sociedade na qual a gente se insere. Então, fiquei muito feliz, fiquei muito entusiasmado com o convite, tanto que acabei, na verdade, superando um pouco os limites, preparei um paper de umas dez páginas, que evidentemente não dá para ler, mas, de qualquer maneira, como ia fazer... Fique bem à vontade, que o senhor tem de sete a dez minutos. Obrigado, senador. O seguinte, então, preparei, mas também preparei na perspectiva seguinte. O meu grupo de pesquisa, diaspotix.org, a gente tem muitas atividades de apoio aos imigrantes e aos refugiados, e é uma questão que volta para a gente o tempo todo, tem uma insistência, tem uma necessidade, uma demanda muito forte por parte dos migrantes recém-estabelecidos aqui, e os refugiados. Aí, resolvi, de qualquer maneira, elaborar esse manual, esse passo a passo, de como validar o diploma por estrangeiros ou por nacionais que estudaram fora, que, inclusive, isso me deixa muito feliz, em referência à nossa atual lei do migrante, que, finalmente, ao contrário do Estatuto do Estrangeiro, ela trata tanto do imigrante como do imigrante. E aqui, eu vou aproveitar, desculpe, senador, mas eu não posso deixar passar essa oportunidade, que é o seguinte, que, na verdade, primeiro, é muito importante colocar esses dois segmentos no mesmo caminho, no mesmo destino. É muito importante. Segundo, temos uma questão muito importante no Brasil, que eu nunca perco essa oportunidade para falar, que, na verdade, estamos muito mal colocados nessa disputa global que aconteceu hoje para captar as competências, para atrair os cérebros. E tem uma coisa muito importante, que as políticas públicas no Brasil deveriam tomar muito cuidado com isso, que o nosso saldo migratório é negativo. Ou seja, tem muito mais gente que vai embora do que gente que entra. Temos também outros problemas, como, por exemplo, as estatísticas. Sabemos do número de imigrantes que entram, mas não sabemos quanto que saem. Portanto, nossos números são muito incertos. Então, aproveito para falar isso, que, na verdade, no mundo hoje, há uma disputa por competências, e o Brasil tem que atentar a essa disputa muito importante para o desenvolvimento. Vou falar rapidamente, por exemplo, a potência internacional, a maior potência internacional, potência universitária internacional, mundial, que são os Estados Unidos, na verdade, devem à sua força, não à formação de nacionais e locais, que também conta, com certeza, mas principalmente com a sua capacidade de atrair competências de fora. E são essas competências que dão a força que a gente conhece da Universidade Norte-Americana. Então, eu estava falando, de qualquer maneira, resolvi preparar esse manual, e no meio da minha pesquisa, descobri um debate com a Camila Suemi. Quando foi no final, foi o debate da compassiva, no final, eu me dei conta do que, na verdade, o que eu preparei, a Camila explica muito melhor do que eu estou fazendo. Portanto, não vou ser deselegante e apresentar aqueles passos que dizem respeito à graduação, pós-graduação, tramitação simplificada, tramitação regular, a posição da situação do revalida e da medicina em geral nesse contexto. E, finalmente, porque o seguinte, temos um desenho geral sobre como revalidar o diploma. A questão da medicina é muito importante, não é central, mas é muito importante. E, no final, na verdade, que também é uma coisa muito importante, temos o que diferencia o processo de revalidação do diploma do nacional para o estrangeiro. Ela fez um trabalho muito bom que não vou queimar o filme e passar. Portanto, depois... Ela vai falar em seguida. Então, viu, Camila? Muito prazer em lhe conhecer assim mesmo, virtualmente. Gostei muito da sua intervenção. Tanto que eu quero ouvir mais uma vez aquilo que você apresentou. Mas é o seguinte, o que eu queria dizer? Eu posso contribuir com alguns pontos. Primeiro, tem o... Eu mesmo, eu já integrei há uns anos atrás o Conselho de Coordenação da Decania do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ com a professora Liliane Puget e era responsável tanto pelos programas de pós-graduação do centro como também, especificamente, pela pasta da revalidação. Também, como sou professor da Escola de Comunicação, a gente recebe bastante processos. Geralmente, os processos em francês, eu que cuido por mais facilidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou lhe dizer, até 2016, 2017, essa questão, esse trabalho da revalidação era muito confuso. Era muito confuso. Quando comecei a assumir o cargo e comecei a pesquisar, descobri divergências, não apenas entre universidades, mas entre comissões dentro da mesma universidade e cada vez que a comissão é renovada, as regras mudavam totalmente. Hoje, essa semana, quando voltei a fazer essa pesquisa, fiquei feliz, que eu já sabia, conhecia, mas fiz agora uma análise aprofundada, fiquei feliz com a plataforma Carolina Borg. A plataforma Carolina, e uma nova era na questão da revalidação de diplomas no Brasil. A primeira vez que a gente tem algumas estatísticas, tem um passo a passo, tem a legislação, eu não vou dizer que é um site perfeito, longe disto. É um site muito falho, tem muitos links que não funcionam, não é intuitivo, não entrega o que promete, por exemplo, listas dos países que não precisa mais, que passa da consularização para o apostilamento. Tem também uma questão muito confusa que a gente encontrou na UFRJ, inclusive, que a diferença entre presencial e a distância não é muito clara, porque hoje temos um problema que tem universidades que, na verdade, dão aula à distância, mas que se fingem de cursos presenciais. E quando o diploma chega até a universidade para revalidar, cria um problema. Cria um problema específico na UFRJ, que a UFRJ, depois de perceber essa falta de honestidade por parte de alguns candidatos, candidatos, começou a exigir a comprovação da residência durante aquele curso no país apontado no processo de revalidação. E isso acabou judicializando a revalidação da UFRJ, que está parada agora há dois anos. Mas eu acho que é muito importante e uma questão que a plataforma Carolina Borri não trata, que eu acho que é uma questão que é realmente muito delicada. Então, o que eu estou falando? Temos um desenho muito bom, excelente, temos algumas falhas de ordem técnica, que eu acho que dá para corrigir, mas hoje estamos bem melhor do que há um tempo atrás. Isso da parte técnica, daquilo que pode ser feito efetivamente. Descobri também, que acho que isso, a plataforma também tem esse valor, que, por exemplo, no caso específico da medicina, apenas uma universidade, a UFMG, que está aceitando os processos de revalidação de medicina, o que é um problema enorme, não tem como dar vazão para tantos processos. Então, são problemas técnicos. Agora, eu acho que a minha contribuição pode ser o seguinte, uma questão de ordem teórica e geral. Primeiro, o que é um diploma? Para que um diploma? Agradeço a apresentação do senador Paim, porque, na verdade, ele já falou um pouco disso. E o seguinte, o diploma é um dispositivo jurídico que operacionaliza o sistema social chamado confiança. essa ideia da confiança enquanto sistema social e não apenas um valor moral e do sociólogo Antony Giddens, inclusive, que foi responsável pela reforma da educação na Grã-Bretânia, na época do governo trabalhista do Tony Blair. Então, o Giddens, ele coloca a confiança como um sistema social. E a partir desse sistema social de confiança, que a gente pode pegar o avião, que a gente pode ir para o médico, aliás, o médico usa muito bem isso, porque geralmente deixa o diploma atrás dele. E eu confio no médico, porque eu confio no diploma, porque eu confio na universidade que concedeu aquele diploma e confio no sistema geral da educação que permitiu tudo existir. Quando a gente toca mais especificamente na questão universitária, a universidade é um ente histórico, isso é muito importante, a universidade não nasceu hoje, quando tem gente que se coloca contra a universidade, na verdade, bom, é aquele tipo de ignorismo que a gente conhece. As universidades todas do mundo têm a mesma origem, têm a mesma genealogia. A universidade e o mente histórico e supranacional. Por isso que a gente, quando a gente se encontra no Congresso, a gente conversa com o colega russo, o colega sul-africano, o colega indiano, e aí vai. Temos regras que se aplicam a todas as universidades do mundo, tanto que hoje, com a conversão de Raia, com Bolônia, tem um esforço mundial maior para normatizar, para adequar todas as universidades do mundo, que é uma questão muito importante e estou falando nisso porque a validação dos diplomas, ela também, eu falei, diploma é um dispositivo jurídico que operacionaliza o sistema de confiança, o sistema social de confiança, da mesma maneira, por exemplo, com uma carteira de motorista que habilita, a habilitação que habilita o sujeito a dirigir. Quando eu vejo que ele tem, isso em teoria, que ele tem uma carteira de motorista, eu confio nele. Toda a questão é esta. Eu tenho outro elemento também que o Guido insistisse, mas eu vou primeiro só finalizar isso. Então, na verdade, essa questão da rivalidação, ela também tem uma importância no sentido de adequar o trabalho de todas as universidades. não interessa se o diploma foi obtido num país africano, asiático, europeu, sul-americano, que tem que ter essa adequação. E também essa adequação que dá valor ao próprio, a validade, a revalidação, ela tem a ver com a validade e também com o valor, que na verdade o rigor no tratamento, o rigor na revalidação é muito importante para o próprio portador daquele diploma, se não o diploma se desvaloriza, o rigor todo mundo aqui está de acordo, o senador, tenho certeza das colegas também, mas só que tem justamente esse ponto muito importante que a revalidação, a validade, revalidação, validade de valor do diploma, ela é importante no sentido de ganhar essa competência. O senador falou a palavra-chave que é capital humano. Temos capital humano e hoje no mundo inteiro temos uma disputa por esse capital humano. Então, a gente fica um pouco frustrado porque a gente vê, de um lado, temos competências formadas fora, que não conseguem trabalhar aqui, operacionalizar seu conhecimento aqui, e temos gente aqui, que vem aqui, competente, pronta. Eu falo assim, termos mais coloquiais para a gente entender, a gente não paga nem o tratamento dentário, nem a saúde, nem a educação do sujeito, ele vem claro, vem com outras competências, que muitas vezes, aliás, tem um dado muito importante, a média dos refugiados que chegam ao Brasil tem uma formação superior, maior do que a média nacional. Portanto, na verdade, a gente tem que ser muito limitado para alguém chegar até aqui para a gente, oferecer seu serviço e a gente dificultar a maneira como ele vai prestar esse serviço para a gente. Não faz sentido. Então, temos primeiro, a primeira questão que eu estou falando para vocês. Eu acho que eu vou fechar porque senão vou ser um pouco deselegante. Mas o seguinte, três pontos para ser bem conciso. Primeiro ponto é esse que eu falei. O que é um diploma? Diploma é um sistema integral, um sistema de confiança, um sistema supranacional, um sistema não moral, também moral, mas principalmente social, um dispositivo social. Ponto um. O ponto seguinte que eu diria, como eu falei do rigor, mas o rigor não é, não tem que ser um fim, o rigor é um meio para preservar a qualidade da formação e do trabalho rendido por esse pessoal. Esse é o seguinte, o segundo momento, como eu falei que a gente não é contra o rigor, eu tenho um segundo ponto que eu posso falar assim, chamar assim, além do humanitário. Ok? Evidentemente, até fico feliz de estar aqui pela segunda vez com o senador Paim, ele sabe muito bem que meu posicionamento não é apenas humanitário, mas essencialmente humanista. Portanto, não é disso que se trata. Mas eu acho que nós, como comunidade, como comunidade nacional, também temos direito de defender e disputar os bens disponíveis no mundo. Portanto, o que eu quero, e insisto isso nos meus trabalhos, superar aquela abordagem da vitimização, que na verdade acaba desvalorizando o imigrante e o refugiado, e ter uma visão além do humanitário. O humanitário já é adquirido, já é uma conquista. Mas hoje a gente tem que ser ganancioso, a gente tem que ver onde que tem competências que a gente pode atrair e convencer para trabalhar, para contribuir no desenvolvimento dessa sociedade. E, finalmente, o terceiro ponto, que na verdade é um pouco a síntese dos dois outros, é que o seguinte, que eu falei que o Antony Giddens, segundo ponto para o Antony Giddens, que importa nesse processo da confiança como sistema social, são essas estatísticas, os dados. No nível pessoal, por exemplo, o tempo todo a gente internaliza dados que nos ajudam a viver. A gente sabe quantas pessoas vivem na mesma cidade, quanto tem de capacidade de transporte, qual é a nossa expectativa de vida, quais as doenças que a gente pode encontrar e ou não. Essa quantificação, ela que dá para a gente a capacidade de autorreflexão e a capacidade de projeção no futuro. Quando se trata de políticas públicas, é muito mais importante ainda, não há políticas públicas sem estatísticas. Eu falo isso pensando evidentemente no grande problema que a gente tem no momento do IBGE, do censo. Não é possível a gente não ter dados quantitativos que depois vão ser analisados para se tornar qualitativos e fazer parte de um conhecimento, não mais apenas informação, para saber o que a gente vai fazer, o que a gente quer fazer. Então, eu pergunto, afinal, temos uma política migratória no Brasil? É uma questão muito complexa. A última vez que se tentou ter uma política pública sobre a imigração no Brasil foi durante o governo Dilma, quando delegou a pasta da imigração à Secretaria de Assuntos Estratégicos. Foi a única vez na história do Brasil que começou a se produzir estudos sobre a imigração. eu lembro muito bem de uma declaração que na época era o ministro Franco Moreira que ele chegou a partir de estudos evidentemente chegou à conclusão seguinte, o Brasil precisava cinco vezes mais de imigrantes do que já tinha. Portanto, eu falo dessa questão das políticas públicas e a partir dessa questão das políticas públicas eu falo, eu penso na necessidade de a gente reformular nossos paradigmas e ter um paradigma de políticas públicas que vai além do humanitário que seja ganancioso que vai atrás dessas capacidades dessas competências e a partir daí justamente a partir daí justamente toda a questão da revalidação tem que entrar nesse paradigma que a gente ainda não tem. A revalidação não é um fim se a revalidação é um meio então a gente primeiro tem que definir nossas metas nos seus objetivos e a partir do momento que esses objetivos se tornem claros para a gente a partir do momento que a gente saiba quantos imigrantes tem qual é a formação desses imigrantes o que eles querem fazer a partir do momento que a gente sabe quantos a gente não sabe por exemplo uma ideia a gente não sabe quantos estudantes brasileiros são estrangeiros não temos dados fixos pode parecer estranho mas quando você procura você vê uma divergência entre os números dependendo das fontes portanto isso na verdade a minha contribuição primeira nesse primeiro momento é isso ter uma visão geral temos um bom capital sobre essa questão da migração que posso resumir na plataforma Carolina Borre a partir daí eu acho que a gente tem que pensar a questão da revalidação num contexto total que seria nossas políticas migratórias no Brasil obrigado e desculpe ter me alongado mais do que o permitido os cumprimentos como sempre de fato você esteve aqui num outro momento insistindo para que você estivesse de novo aqui hoje muito obrigado você abriu se olha aqui eu pedi até se podem parar aqui de correr aqui o número de pessoas que estão cumprimentando esse evento parabéns valiosas reflexões que estão sendo feitas nesse importante debate revalidação do diploma é valorizar a competência das pessoas que lindo debate parabéns a todos a política pública tem um problema mágico cuida da população e estatísticas mas não tem visão além de fronteiras enfim e aqui mais uma só que são inúmeras eu peguei algumas aqui Edekar que coisa boa acordar com pessoas tão inteligentes juntas para ajudar os estudantes e a integração da nossa querida América Latina um outro aqui acreditamos que a educação social pode ajudar muito na integração regional e latino-americana e outro já fala aqui a nível mundial enfim são elogios mas é tanta tantos elogios que eu não posso ler todos eu digo se pudesse segurar eu ia lendo um por um mas é que vai rodando e as pessoas vão cumprimentando mas parabéns professor maravilha para mim está sendo uma aula cada vez que eu participo de uma live como essa para interagir melhor inclusive dentro do Senado de um tema que nem todos dominam e no Congresso permito que eu diga isso temos muitos generalistas mas generalista é generalista fala de tudo um pouco e momentos como esse é fundamental eu já vou adiantar que vou propor também que você faça uma audiência pública lá na CDH para ter a cobertura do sistema de comunicação do Senado que é muito bom viu é muito bom e democrático mas vamos em frente que eu não posso tomar o tempo vocês é que tem que falar então de imediato eu passo a palavra para a doutora Camila Soemi Tardim Bom dia a todos quero aproveitar e saudar a mesa virtual aqui a equipe da presidente Bruna Furlan da relatora Mara Gabrilli a toda a equipe e também ao senador Paulo Paim e toda a mesa virtual inclusive quero estender aos professores eu venho de uma família de professores então para mim é uma honra poder compartilhar essa mesa com vocês minha amiga aqui a Larissa fazer uma breve apresentação visual para aqueles que não conseguem me ver eu sou mestiça tenho um óculos muito grande preto cabelo preto até os ombros e atrás de mim tem um banner da compassiva e do Acnur que é o projeto de revalidação de diplomas bom eu pretendo não me delongar muito mas de imediato antes de trazer os conceitos do que é de fato revalidação de diplomas eu gostaria de reverberar a fala do professor Mohamed porque foram pontos essenciais trazidos aqui e que infelizmente muito dos problemas que a gente enfrenta de revalidação de diploma é pelo desconhecimento dessas informações por exemplo toda vez que eu venho falar sobre revalidação de diploma em seguida eu sofro ataques até mesmo ameaça já sofri porque as pessoas acham que eu estou ajudando o estrangeiro a tirar o trabalho dos brasileiros e isso é uma falácia isso não é verdade primeiro porque no Brasil nós temos hoje cerca de apenas 17% da população com ensino superior completo enquanto que os dados do Acnur já comprovaram que apenas dos venezuelanos que é o maior fluxo migratório atualmente 34% já tem ensino superior completo e nós estamos falando de pessoas que tem como o professor bem disse pessoas que o Brasil não investiu na educação dessas pessoas elas foram elas estudaram num outro lugar elas estudaram num outro país tiveram experiência de anos por exemplo engenharia de gás e petróleo que a Venezuela é conhecida internacionalmente nós estamos deixando de aproveitar este capital humano por causa do impasse da revalidação de diplomas e outro dado importante é que como o professor bem disse a gente não consegue encontrar os dados de pessoas brasileiras que foram estudar fora mas uma coisa é fato existe hoje uma fuga de cérebros no Brasil não existe um incentivo financeiro para estudos para educação no Brasil isso é um fato e infelizmente nós temos muita fuga de cérebros a gente não tem esses dados específicos de pessoas que saem para estudar mas a gente tem os dados da Receita Federal de quantas pessoas fizeram a declaração de saída permanente e um dado que é muito interessante de se observar é que o perfil dessas pessoas brasileiras que saíram do Brasil mudaram a grande maioria que sai agora são pessoas que tem ensino superior que tem pós-graduação mestrado doutorado e que tem recebido incentivo para fazer pesquisa em outros países então a gente tem hoje um número de pessoas com ensino superior que saem do Brasil maior do que de pessoas que entram então assim é bom para toda a população se a gente tiver um processo de revalidação de diploma mais facilitado e por que que eu digo isso revalidação do diploma como o professor bem disse é você tornar válido um diploma emitido por uma instituição de ensino superior estrangeira então qualquer pessoa seja brasileira ou imigrante que fez a graduação lá fora para poder atuar na sua área de formação aqui muitos conselhos regionais profissionais exigem que esse diploma seja revalidado em uma universidade pública somente pública pode fazer revalidação do diploma e aí como o senador disse que não tem muito conhecimento sobre essa área eu vou até fazer um exercício com o senhor senador pensa aqui comigo hoje para fazer revalidação do diploma tem alguns é comigo e com algumas milhares de pessoas que vão acabar vendo essa nossa live que bom pensa aqui comigo hoje nós temos um hall de documentos obrigatórios para iniciar o processo de revalidação de diploma e nós vamos fazer um exercício vou falar rapidamente o senhor pensa se o senhor tem aí com o senhor o primeiro deles é o diploma esse é fácil às vezes a gente tem na parede o segundo documento é o histórico que é aquele documento que vai trazer a nota obtida em cada uma das disciplinas estudadas pela pessoa o terceiro documento é o conteúdo programático ou seja são as emendas é um documento que aí eu entrego a minha idade mas é do tamanho de uma lista telefônica então é um documento que vai trazer a explicação de todas as disciplinas o método avaliativo a carga horária é um documento muito extenso e completo o outro documento é a nominato e titulação do corpo docente que seria um currículo de todos os professores que deram aula do primeiro ao último ano da graduação os dois últimos documentos eles são facultativos então seriam informações da universidade que a gente consegue na própria internet ou reportagens que a gente consegue pela internet também agora sendo muito sincero o senhor tem toda essa documentação aí com o senhor? eu não diploma, histórico, conteúdo, currículo de todos os professores pois é hoje para fazer a revalidação do diploma no Brasil é necessário apresentar todos estes documentos além disso é necessário também que pelo menos o diploma histórico esteja consularizado então a consularização é fácil você vai até a embaixada eles batem um carimbo só que também tem um custo e muda de embaixada para embaixada hoje nós temos também um tratado internacional chamado convenção de AIA e todos os países que são signatários eles dispensam a consularização mas eles obrigatoriamente exigem o apostilamento por exemplo o Brasil e Venezuela são signatários da convenção só que para você fazer o apostilamento tem que ser no país de origem ou seja uma pessoa que se formou na Venezuela se ela não fez o apostilamento e já está aqui no Brasil ela não vai conseguir apostilar mais sem contar que nós estamos falando aí de cerca de 150 dólares por página isso é um valor surreal entrando em valores para fazer a revalidação do diploma também é necessário pagar uma taxa para ter o direito de análise do pedido de revalidação do diploma isso não garante que o diploma será revalidado apenas o direito a análise do seu pedido de revalidação do diploma esse pedido essa taxa ela varia porque apesar de termos hoje a resolução do Conselho Nacional de Educação número 3 de 2016 e a portaria normativa número 22 de 2016 do MEC nós temos aí uma autonomia das universidades em estabelecer valores então eu acredito que muitos irão se admirar aqui mas esse valor da taxa varia de 170 reais até 7 mil reais se falarmos da graduação porque se estivermos falando do reconhecimento esse valor pode ir para 14 mil reais além disso é necessário apresentar a tradução juramentada da documentação que não esteja em línguas francas que são inglês francês e espanhol essa tradução juramentada nós da compassiva em parceria com a CNUR já pagamos 16 mil reais a tradução juramentada de uma única pessoa então veja é um processo burocrático é um processo oneroso ainda mais se a gente pensar numa população imigrante uma população refugiada que veio para o Brasil não trouxe consigo toda a documentação não tem uma rede de apoio às vezes não tem conta em banco quem dirá ter 16 mil reais para pagar taxa de revalidação de diploma para pagar a tradução juramentada é um valor exorbitante e é necessário lembrar também que como o professor Mohamed disse existe hoje uma plataforma do MEC chamada plataforma Carolina Bori essa plataforma ela realmente mudou o processo de revalidação de diploma porque até 2015 não tinha uma uniformidade cada universidade fazia de um jeito depois então das portarias da plataforma a gente consegue hoje concentrar e ter dados sobre a revalidação do diploma e infelizmente eu vou entrar na área de medicina por que eu falo infelizmente? hoje nós temos na plataforma Carolina Bori apenas uma universidade que faz revalidação de medicina que é a Federal de Minas Gerais o FMG eles tem a capacidade de atendimento de 20 processos por ano por vez que é praticamente por ano sabe quantas pessoas nós temos atualizado esse número hoje quantas pessoas nós temos na fila de espera para atendimento só para atendimento 1228 pessoas então eu sou de humanas mas eu pedi ao meu marido que fizesse a conta essas pessoas que estão na fila de espera elas vão esperar 25, 29 anos para ter direito a ter análise do pedido de revalidação de diploma então aqui de pronto senadora eu já quero deixar o meu apelo a todas as universidades públicas do Brasil que voltem e que iniciem o processo de revalidação de diploma de medicina pela plataforma Carolina Bori porque o Revalida não é a única maneira de revalidar o diploma de medicina também é possível fazer através da plataforma Carolina Bori inclusive eu estendo esse meu apelo para que também seja dada celeridade a todos os processos de revalidação da área da área da saúde nós temos muitos enfermeiros para revalidar muitos fisioterapeutas e esses processos às vezes são demorados e se estendem por muito tempo então que possam dar celeridade a esses processos acho que já esgotei meu período de fala mas eu quis trazer um breve resumo do que de fato é a revalidação muito bem doutor Camila eu sou o Emílio Dardim inclusive é mais que uma live isso é uma instrução direta estou escrevendo aqui vale muito compartilhar enfim que todos tomem conhecimento então com essas recomendações também o outro que tem embaixo vai na mesma coisa Camila Cemi sempre didática estão dizendo aqui enfim só elogios para todos mas eu vou fazer uma pausa então aproveitando isso para informar aqui a orientação que me passa a assessoria pessoal quero pedir a todos vocês que estão assistindo apertem o botão curtida com sinal joinha que tem aqui embaixo na tela de transmissão eu estou pedindo isso aqui me orienta a assessoria quando vocês apertarem o botão de curtida o YouTube entende que o conteúdo é relevante e deva ser impulsionado fazendo com que esse debate possa chegar a mais e mais pessoas o que é de interesse de fato público caso você tenha interesse em acompanhar mais debates de interesse público que ocorrem aqui aperte o botão vermelho para se inscrever dessa forma todos estão colaborando para boa informação parabéns Camila viu foi brilhante aqui os comentários são todos cumprimentando tanto a você como o Mohamed agora vamos para a Ana Carolina de Moura é com a senhora doutora bom dia senador Paulo Faim em nome do qual cumprimento todas as autoridades presentes os colegas dessa mesa e também os nossos espectadores pelo YouTube eu sou presidenta da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Unicamp antes de começar a minha apresentação imagino que vocês já estão vendo aí confere ok eu só queria dizer primeiro agradecer esse convite da relevância de que a gente possa falar para um público mais amplo de uma ação de extrema importância que nós temos na Unicamp e muitas vezes desconhecida e aí eu digo por vezes até dos nossos pares então é um canal muito importante para que a gente possa ampliar o espectro do alcance das nossas atividades então antes de entrar na minha apresentação eu quero dizer que eu estava lendo os comentários que estão sendo postados durante essa live nos alegra muito ver essa participação e eu gostaria de destacar um comentário que foi colocado pela Verônica Miller sobre uma definição das crianças em fuga com relação ao conflito sírio eu quero fazer um breve preâmbulo autobiográfico eu sou historiadora eu trabalho com audiovisual inclusive convido todos a conhecerem o meu canal no Youtube onde eu coloco os documentários que eu realizei e eu me aproximei dessa temática do refúgio eu considero por uma questão existencial eu trabalho com memórias e trajetórias de vida e quando eu vi aquela imagem icônica do menininho Aylan Kurdi morto na costa da Espanha afogado eu tinha na época meu filho tinha a mesma idade meu filho tem 10 anos agora e aquilo me tocou de uma forma visceral eu passei muito tempo sem conseguir olhar aquela imagem e foi muito difícil porque foi uma imagem que circulou muito e aí eu comecei a superar essa dificuldade pensando eu preciso fazer alguma coisa porque parece que a gente vive um momento onde os traumas passados são mais revisitados do que esse trauma que acontece em tempo presente o trauma do deslocamento forçado então assim nós temos mais familiaridade por exemplo com o diário de Anne Frank do que com o diário de Miriam que é uma menina refugiada que fez um diário que vive em Alepo nós temos mais familiaridade com dramas oriundos do holocausto do que com esses dramas que estão acontecendo agora eu não quero comparar traumas e nem dores isso é incomparável mas nós temos que fazer um exercício porque que nós temos uma amnésia do tempo presente e foi a partir da superação dessa imagem que eu mencionei pensando que antes dela vários sucumbiram e depois dela vários começaram a sucumbir que eu me aproximei da temática do refúgio então eu acho importante situar para vocês eu sou uma especialista em memória e audiovisual e narrativas e não no tema do refúgio mas eu comecei a me envolver muito com essa questão fiz algumas entrevistas com refugiados venezuelanos que estão nesse canal numa série no meu canal que é o meu nome completo Ana Carolina de Moura Delfim Maciel se vocês entrarem no YouTube vocês acessam eu fiz uma série de entrevistas com refugiados venezuelanos a proposta é um projeto maior que se chama Retratos Falados que eu estou em busca de apoio então fica aqui o recado se alguém puder apoiar esse projeto seria muito bem-vindo que a gente possa fazer esse projeto ampliar e que é conferir uma trajetória de vida uma trajetória pregressa aos refugiados que muitas vezes ficam invisibilizados ou restritos a números então eu acho importante a gente conferir essa trajetória de vida e como eu costumo dizer todos somos refugiados se nós tivéssemos a designação de refugiados para todas essas levas que vieram nos navios de imigrantes na virada do século XX no século XIX para o XX todos somos refugiados nós não pertencemos a lugar nenhum nós estamos de passagem em algum lugar então essa ideia de defender fronteiras e de ser conivente com campos de refugiados que se alastram pelo mundo de uma forma que é assombrosa pessoas que passam 20 anos em campos de refugiados que são comparados a campos de concentração inclusive muitas vezes então acho que a gente precisa trazer essa temática e é muito importante então mais uma vez eu agradeço e como nós temos um tempo restrito e eu quero respeitá-lo eu vou colocar então essa apresentação da cátedra para que todos conheçam e a gente possa então partir aí para um debate ao término das falas dos membros dessa mesa então eu peço para o Matheus por gentileza passar para o próximo slide Bom, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello ela é uma iniciativa da Agência da ONU para Refugiados então nós temos parceria atualmente com 23 instituições de ensino superior e nós temos na verdade 28 atualmente essa informação ainda não estava atualizada nós temos 28 instituições e aproximadamente 339 alunos regularmente matriculados nas cátedras das instituições parceiras do Acnur e qual que é a proposta dessa cátedra? Inicialmente é uma homenagem ao Sérgio Vieira de Mello que foi morto num bombardeio e a gente faz então uma série de ações visando fomentar a educação pesquisa e a extensão acadêmica voltada para a população em condição de refúgio o próximo por favor então a implementação dessa cátedra na Unicanto ocorreu em abril de 2019 por meio de uma resolução do gabinete do reitor nós estamos inseridos dentro do organograma da diretoria executiva de direitos humanos a diretoria executiva tem várias comissões assessoras uma delas é a cátedra Sérgio Vieira de Mello e nós montamos uma representação a cátedra eu presido e nós temos então representantes docentes de todas as áreas de conhecimento da universidade nós temos pesquisadores representantes das pró-reitorias órgãos administrativos da universidade e também a representação externa da prefeitura de Campinas e da agência metropolitana de Campinas essa é a nossa organização da cátedra na Unicanto o próximo por favor aqui é uma imagem da nossa primeira reunião com a comissão assessora da cátedra vocês podem ver que nós temos a presença do nosso reitor Marcelo Nobel nosso antigo reitor que agora deixou a sua gestão em abril e ele era um dos membros da cátedra o próprio tem uma trajetória de vida que se aproxima muito ele se identifica muito com essa questão do refúgio até por aspectos pessoais porque ele veio fugido com a família da Argentina aos sete anos então ele se empenhou muito para que nós pudéssemos ter essa cátedra na universidade e nos propiciou então a assinatura dessa dessa parceria com a Acnur então aqui são membros da comissão nós estamos agora em fase de renovação dessa comissão que acabou os mandatos agora fim dos dois anos de mandato nós estamos atualizando a nossa comissão o próximo então como eu mencionei eu sou a presidenta dessa comissão e eu conto com o apoio de alunos bolsistas sem os quais as minhas atividades ficariam bastante prejudicadas então nós temos o Marcelo Leme que eu já vi que está assistindo a nossa live porque ele fez um comentário no chat nós temos o Luiz Felipe Botê que cuida das nossas redes sociais e a Carolina Jansen também que é a nossa bolsista inclusive nós contamos muitas vezes com alunos voluntários que não tem possibilidade de bolsa mas eles se voluntariam para nos ajudar nas nossas ações o próximo por favor bom as nossas subcomissões como que a gente se organiza no âmbito da cátedra nós temos uma subcomissão que trata mais das políticas de ingresso e permanência outra que cuida mais das ações voltadas à pesquisa e outra que cuida das ações de extensão como se dá o ingresso dos nossos alunos eles precisam ser reconhecidos como refugiados pelo CONARE e aí eles podem chegar em qualquer época do ano não tem é fluxo contínuo eles podem solicitar uma vaga de ingresso diretamente na nossa diretoria acadêmica quem tiver interesse pode ver o link abaixo da BAC para estar aí abaixo do slide para poder ver quais são os documentos necessários nós atualmente contamos com 15 estudantes refugiados 14 estão na graduação e um no mestrado e nós também oferecemos várias disciplinas palestras e eventos promovendo esse tema do refúgio e também levantamentos periódicos de pesquisas que são realizadas na universidade e não necessariamente no âmbito da cátedra eu destaco por exemplo o NEPO que tem pesquisas bastante relevantes voltadas a esse tema eu destaco também o CEMI então assim não é a cátedra a gente tem esse cuidado de abranger tudo que está sendo feito na universidade sobre o tema do refúgio nós temos realmente uma produção muito qualificada sobre esse tema e nós fomentamos e possibilitamos que ela continue acontecendo e possa inclusive expandir as suas atividades o próximo por favor então nós temos também algumas parcerias pode ir para o dia mundial do refugiado nós vamos ter agora um evento em homenagem ao dia mundial do refugiado porque não é uma data para se celebrar de forma alguma é uma homenagem é um momento que a gente se volta a esse drama que é o maior drama humanitário já superou o drama da segunda guerra mundial então nós sempre fazemos atividades já gostaria aqui de convidá-los em primeiríssima mão porque ainda não foi divulgado mas nós teremos um evento em parceria com o memorial da América Latina Universidade São Judas e Cátedra Sérgio Veira de Melo da Unicamp nós vamos fazer um sarau no dia 18 de junho porque é o dia mundial do refugiado é o dia 20 e a gente considera que domingo é um dia de descanso então nós adiantamos para o dia 18 então anotem na agenda dia 18 às 15 horas nós faremos a transmissão pelo YouTube do memorial nós teremos uma chefe de cerimônias que é a Marifé Vargas que vai ser que é uma refugiada venezuelana que vai ser que vai conduzir esse evento nós teremos música poesia e a ideia é justamente trazer esse tema num outro patamar num patamar de troca cultural então 15 horas no canal do memorial da América Latina eu sugiro que se inscrevam porque nós teremos certificados para os participantes então todos super bem-vindos agora nós vamos então esse é um um evento que eu promovi no ano passado o que os alunos da Unicamp tem para contar nós convidamos os alunos para gravarem selfie vídeos e esse material está disponível no nosso portal da Unicamp para quem quiser acessar contando sobre a sua trajetória sobre a sua expectativa com relação ao custo também tentando conferir uma forma a esses alunos que muitas vezes se diluem num grupo maior porque atualmente são 15 então a gente precisa ter essa política também de inclusão e divulgação o próximo por favor nós temos então o Dia Mundial do Refugiado que nós fizemos essa exibição do Aeroporto Central de Carinha Nuz que é um documentário para aqueles que não conhecem que eu recomendo sobre esse aeroporto de Berlim que foi adaptado como um lugar de acolhimento aos refugiados o próximo nós promovemos jogos esportivos quando isso era permitido antes dos tempos de pandemia onde nós colocamos então nossos alunos refugiados alunos indígenas os nossos alunos regulares para poder ter um momento de interação e também chamar atenção dessa prática que nós temos na Universidade de Acolhimento o próximo nós participamos de eventos internacionais para apresentar a cátedra e apresentar pesquisas também eu particularmente trabalho com documentários que tratam da questão do refúgio então esse foi um evento que aconteceu na França dois anos atrás próximo mesas de debate onde nós convidamos conferencistas nesse caso Eleni Varricada da Universidade Francesa próximo nós temos então colaborações como por exemplo o Fórum Internacional Fronteiras Cruzadas nós temos um amplo contato com a Karina Quintanilha que é uma aluna de doutorado da Unicamp que vem trazendo as ações dos fronteiros para a Unicamp também então nós fizemos essa plataforma para tentar divulgar ações e notícias sobre a questão migratória durante a pandemia próximo por favor disciplina de pós-graduação que eu ministro no curso de multimeios onde eu trago essa questão das narrativas de documentários que tratam a questão do refúgio então essa disciplina eu ministro todos os anos ela se chama Testemunhos Memórias e silenciamentos do documentário audiovisual como narrativa de refugiados próximo nós temos essa participação no podcast da Acnur então nós envolvemos alunos e a nossa estrutura para colaborar com esse podcast que se chama Refúgio em Pauta próximo e aí também mais exemplos de mesas de aulas abertas nesse caso coordenado pela Isadora Lins França que é membro da nossa comissão assessora sobre refúgio voltado a LGBTQI+, perseguições de gênero isso são só exemplos nós temos vários eventos nesse sentido próximo aqui são divulgações na imprensa das nossas ações para os alunos refugiados próximo nós participamos desse livro que está disponível no site do Acnur para quem tiver interesse 15 anos da Cátedra Sérgio Beira de Mello Universidade de Pessoas Refugiadas nós temos um capítulo onde nós tratamos mais especificamente da Cátedra esse livro está disponível para download tranquilo de se encontrar nós participamos regularmente dos seminários das Cátedras que é um momento que nós temos então para debater diferentes colegas que são responsáveis pelas Cátedras esse foi o último que ocorreu em setembro de 2020 e foi sediado na Cátedra da PUC de Minas um evento aconteceu de forma virtual próximo também essas parcerias como eu mencionei no caso memorial a gente fez então uma apresentação nessa nesse painel de abertura da Cátedra Unesco a gente sempre tem valorizado a divulgação das nossas atividades no âmbito da Cátedra e esse foi um evento que nós participamos o ano passado foi muito interessante próximo por favor nós promovemos esse evento permanente que é um fórum refúgios e migrações desafios contemporâneos que aconteceu em novembro de 2020 uma programação muito interessante convidamos colegas refugiados para ter uma jornada aí debatendo sobre o tema próximo essa foi uma mesa que aconteceu esse ano promovida pela diretoria de direitos humanos com a presença do professor Luiz Marques padre Paulo professora Rosana Benninger para tratar a questão dos refugiados pois não próximo ah e esse livro aqui agora eu preciso falar porque é uma coisa que está acontecendo em tempo real em breve vocês poderão fazer as receitas e degustá-las um livro que se chama Sabores Sem Fronteiras que eu estou fazendo em parceria com Marcelo Nobel e a editora do Senar nós fizemos um edital na Unicamp de seleção de receitas de toda a comunidade refugiada no país nós recebemos mais de 80 receitas e selecionamos 35 a ideia mais uma vez é ampliar a visibilidade e o diálogo sobre esse tema da migração e do refúgio então nós estamos em fase de fotografar os pratos ontem inclusive eu estava no estúdio e já daqui a pouco vocês vão ter esse livro e eu faço questão que me cobre para o senador Paulo porque eu quero mandar um exemplar para o senhor então se eu esquecer por favor pode me cobrar o livro está ficando lindíssimo nós temos uma página no Facebook da Cátedra Sérgio Veira de Mello Unicamp e também uma página no Instagram então convido todos a acompanhar as nossas atividades por lá também tem inclusive fotos do making of do livro que nós postamos ontem e vamos postar hoje mais algumas as receitas são irresistíveis próximos por favor então aí a visibilidade que teve a nossa chamada vários jornais e fizemos bastante entrevistas para a rádio contando sobre a chamada próximo para a seleção das receitas próximo por favor e é isso eu agradeço a atenção de todos e todas e quero também deixar aqui o link do nosso Facebook do nosso Instagram para que todos possam nos acompanhar e finalmente eu gostaria de parabenizar a deputada Bruna Furlan pela chegada do BB que é sempre um momento tão relevante tão importante na vida de todos nós um momento de renovação e de esperança então eu deixo registrado aqui os parabéns para ela mais uma vez muito obrigada a todos de toda sua disposição muito obrigado doutora Ana Carolina de Moura Delfim Marcial inúmeras pessoas estão aqui colocando opiniões e preocupações esperando que dessa live naturalmente tenhamos encaminhamentos eu tenho uma que disse Maria Salles ela diz a história da escravidão no Brasil é um dos primeiros processos migratórios onde os povos africanos foram sequestrados de seus países tem outro que diz quem realmente estava aqui são os índios estão sendo dizimados todos os outros de uma forma ou de outra chegaram aqui oriundos de outros continentes uma fala que também chegou aqui e Rosita aqui foi da Maria Salles Rosita parabéns pelas valiosas reflexões que está sendo feita nesse importante debate vamos agora para a fala da nossa última convidada nessa primeira rodada doutora Larisa Getirana Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro bom dia bom dia a todos e todas que estão nos assistindo queria agradecer o convite da comissão é um prazer estar junto com essa mesa trocando enfim experiências conhecimentos acho que os meus colegas já falaram longamente sobre o tema então eu vou trazer um pouco da perspectiva do atendimento da sociedade civil aos refugiados solicitantes de refúgio e outros residentes também em situação de vulnerabilidade então a Caritas do Rio atende refugiados há 46 anos e acho que em nossa experiência nós podemos afirmar que estar inserido no mercado de trabalho é fundamental para a integração com o sucesso dos migrantes e a sociedade brasileira então o que nós percebemos é que isso acelera o aprendizado de português para os não lusófonos existe também algo muito interessante que é uma criação de redes afetivas e redes de apoio para além da comunidade de mesma nacionalidade que acaba sendo o primeiro contato desses migrantes recém-chegados além de gerar então autonomia a possibilidade de subsistência e aí como sociedade civil pensando primeiro num plano geral nós fazemos um trabalho primeiro de apoiá-los e apoiá-los a identificar as particularidades do mercado de trabalho brasileiro desde oficinas de currículo como funcionam as entrevistas como é o ambiente de trabalho que para algumas pessoas isso pode ser um desafio nossos ambientes de trabalho podem ser considerados muito informais para alguns e além disso acho que falando dessa que o professor Mohamed falou de falta de informação nós fazemos muito um trabalho de intermediação entre os empregadores entre potenciais empresas potenciais empregadores e os migrantes e os refugiados para traçar esse caminho então de integração e algo muito importante que não é o tema acho que é da live hoje mas também existe um trabalho de acompanhar esses migrantes pós colocação no mercado de trabalho acho que para garantir que as leis trabalhistas que nós temos de proteção ao empregado sejam de fato cumpridas acho que esse é um ponto muito importante quando se trata de migração de exploração de migrantes no território brasileiro e aí eu diria que é certo que aqui na Caritas nós recebemos refugiados com formações múltiplas arquitetos médicos e outros profissionais de saúde como fisioterapeutas dentistas enfermeiros engenheiros professores de idioma assistentes sociais historiadores e com vários níveis de graduação também mestrado doutorado especializações muito importantes enfim muitos profissionais que já desenvolviam trabalhos incríveis e tinham carreiras consolidadas nos seus países de origem e que tiveram então que sair de forma involuntária e o que nós percebemos é que por essas dificuldades que nós estamos apresentando aqui acho que Camila falou isso muito especificamente dificuldades burocráticas que são imensas dentro das universidades e dificuldades financeiras ou seja o processo ele é altamente gostoso ele é caríssimo para pessoas que acabaram de chegar no Brasil que estão reconstruindo a sua vida que deixaram tudo para trás que às vezes chegam aqui no Brasil com a roupa do corpo e uma pequena mala com outras roupas então essas dificuldades burocráticas e financeiras elas levam esses migrantes a voltar a estaca zero em suas carreiras então nós temos pessoas com longuíssima carreira com longuíssima experiência que voltam a estaca zero muitos vão assumir funções completamente diferentes no Brasil então enfim pessoas que tinham uma formação X e que vão migrar para uma área completamente diferente buscar outros cursos e outra formação por não conseguir a revelação de diploma acho que um ponto que acho que a Camila talvez tenha tocado é que as pessoas só podem pedir a revalidação duas vezes e depois disso esse processo negado duas vezes eles não podem tentar novamente então sim nós conhecemos pessoas que já tentaram em duas universidades diferentes não conseguiram e aí frustra então esse desejo de conseguir manter a sua profissão de origem profissão original aqui no Brasil e outras pessoas assumem buscam cursos rápidos para se manter pelo menos na área de interesse então nós vimos aqui na Caritas do Rio muitas pessoas da área médica fazendo cursos de cuidadores de idosos por exemplo que era uma forma de manter ali essa questão do cuidado com o próximo mas sem poder exercer por exemplo seus papéis de enfermeiros médicos etc o que nós vimos também foram várias pessoas egressas do programa Mais Médicos ou seja eles tinham uma formação fora do Brasil mas também já apresentavam uma grande experiência de trabalho aqui no Brasil ou seja pensando no contexto de pandemia no contexto que nós estamos precisando como o senador falou de profissionais de saúde nós vimos essas pessoas que já conheciam o sistema único de saúde já conheciam o SUS já estavam acostumados a lidar com a população brasileira especialmente em áreas remotas que não conseguiram revalidar o diploma e que não conseguiram então trabalhar acho que um caso emblemático é que nós vemos um caso de um casal de médicos cubanos que trabalhou durante dois anos aqui no Brasil e que estava sem trabalho passando fome porque não conseguia se reinserir no mercado de trabalho brasileiro outros vendem comida nas ruas enfim eles vão se reinventando da forma que é possível eu diria que apesar de não ser migrante da perspectiva do migrante essa reinvenção total esse 360 que eles tem que dar na vida é um grande desafio e da perspectiva do Brasil do país acolhedor o que deveria ser acolhedor do país que recebe esses migrantes acho que nós perdemos uma oportunidade enorme de ter uma mão de obra qualificada enriquecendo o mercado de trabalho eu digo não só pessoas que trazem a formação profissional em si então de fato existem áreas que é um grande déficit de profissionais áreas de tecnologia especialmente Camila citou os engenheiros de petróleo venezuelanos especialistas nessa área venezuelanos mas eles também trazem outras tecnologias outras formas de trabalho então enriquecem muito o mercado de trabalho brasileiro e poderia nesse momento que a gente está vivendo uma crise financeira estar cooperando para que o Brasil então saia de uma crise financeira e acho que só para trazer um exemplo a Caritas uma vez só para fazer um levantamento fez uma pergunta sobre venezuelanos específica para venezuelanos que tinham interesse em rivalidade diploma em uma semana apareceram 50 pessoas só na cidade do Rio de Janeiro isso foi em uma semana então a gente tem como acho que alguns podem imaginar milhares de pessoas aguardando para revalidar diploma e os casos assim de sucesso que eu já posso adiantar não são muitos porque a dificuldade de revalidar a burocracia e a onerosidade na revalidação é imensa acho que é um obstáculo imenso a ser ultrapassado mas nós temos sim alguns casos de sucesso então um sírio farmacêutico aqui do Rio de Janeiro que conseguiu revalidar e hoje trabalha para Médicos Sem Fronteiras enfim um colombiano que é cientista social e que fala sobre o tema de raça que acho que é um tema fundamental e que merece mais discussão no Brasil e merece discussão entre a América Latina conseguiu revalidar o diploma também mas isso criando por vezes caminhos sozinhos dentro das próprias universidades tentando convencer as universidades que por exemplo um solicitante de refúgio também deveria ter um processo simplificado acho que eu vi uma pergunta no chat sobre a diferença entre refugiados solicitantes de refúgio e outros tipos e em geral se puder responder me ajuda e em geral sim existe muitas universidades apresentam um caminho facilitado para refugiados revalidarem seus diplomas especialmente em nível estadual então por lei por lei estaduais a gente tem no Rio de Janeiro São Paulo Paraná isenção de taxas para refugiados no Paraná isso foi ampliado Camila pode me corrigir se eu tiver errada para solicitantes de refúgio mas a gente tem uma outra gama enorme de residentes e de imigrantes em situação de vulnerabilidade que não poderiam arcar com esses custos e não são abarcados não são incluídos nessas políticas específicas de inclusão bem eu acho que eu vou vou encerrar a minha fala por aqui para dar tempo da gente fazer uma próxima rodada mas eu agradeço muito o convite foi muito bom estar com vocês muito bem doutora Larisa Gentiliana Cair das Arquíde Sociais Ana do Rio de Janeiro olha nesse momento eu como é muita coisa aqui no chat muita muita coisa e claro que eu não pude pegar tudo que aqui que chama o trem anda ou seja roda mas algumas aqui que a assessoria pegou de tantas que chegaram eu vou jogar para vocês quem puder tomar nota pergunta 1 a 2 daí se alguém quiser responder 1 o Rivalida é a única forma de avaliar a capacidade dos médicos com formação no exterior 1 se alguém puder depois responder quiser tomar nota eu estou exatamente o que chegou para mim aqui 2 sabe que sabe-se que faltam médicos em diversos municípios brasileiros em algum deles a população nunca teve acesso a esses profissionais qual a alternativa para alterar essa conjuntura e melhorar o acesso à saúde da população principalmente a mais carente quem pegar aqui só porque você tem que pegar pela voz né mas depois lembrar não a pergunta 2 repita que eu vou responder ou coisa parecida se puderem tomar nota 3 os currículos das faculdades estrangeiras estão de acordo com a matriz curricular estabelecida no Brasil pelo governo brasileiro se sim porque os médicos recém-formados precisam revalidar seus diplomas são perguntas tem mais é muita pergunta pergunta 4 a exigência do revalida representa uma reserva de mercado por parte do conselho federal de medicina o revalida apresenta alto grau de exigência o que vem aqui eu acabo lendo viu vocês é que respondem quinto o valor da taxa de inscrição principalmente para a segunda etapa do revalida é alta pergunta dificulta o acesso dos médicos recém-formados pergunta isso não seria uma linha de corte isso é a pergunta 5 e por fim a pergunta 6 eu termino as perguntas de uma forma geral com relação a outros cursos superiores o que precisa mudar em relação a revalidação de diplomas para quem estuda no exterior e quer trabalhar no Brasil está se referindo eu acho o próprio brasileiro então aqui vocês fiquem muito à vontade pelo nosso para a nossa organização agora nessa segunda rodada que eu faço as perguntas cada um de vocês tem de 3 a 5 minutos para respondê-las ou para colocar outras questões que entendam que é importante nesse momento mas quero já de pronto informar vocês pelo número de pessoas que entram aqui questionando e estão chegando aqui nós vamos fazer uma outra vou conversar lá com o presidente Humberto Costa na comissão de direitos humanos para pegar toda a agência e comunicação do Senado e também gostei aí das palminhas e também interagir com outros grupos sociais pelas redes então eu vou começar pela Camila por favor doutora Camila Suemi Tardim bom eu já vou pedir desculpa se alguém quiser responder alguma pergunta específica já pode antecipar porque senão eu vou responder todas você tem aí de 3 a 5 minutos combinado aí cada um escolha se pretende responder ou falar algo para complementar porque depois é as considerações finais até que vocês chegam de novo cada um 3 minutos vou responder então vai responder o horário não será engessado não é que é proibido engessar gosto assim bom primeira pergunta gente revalida não é a única maneira de fazer a revalidação do diploma de medicina a revalidação de medicina pode ser feita através do revalida que é essa prova do INEP que pertence ao MEC que foi criado em 2010 que foi o projeto pioneiro e foi até 2017 de 2017 até 2020 não houve prova do revalida algumas pessoas dizem mas 2019 teve prova sim foi a segunda fase da prova de 2017 e a lei que saiu no dia 19 de dezembro de 2019 instituindo o revalida ela disse que a prova tem que acontecer duas vezes por ano já em 2020 no ano posterior não aconteceu aconteceu a primeira fase no dia 6 de dezembro de 2020 e a segunda fase saiu edital agora mês passado inclusive a minha colega Camila Sano quando esteve aqui na última live falando sobre o ofício que nós enviamos ao INEP a resposta do INEP foi que a gente não eles não estavam conseguindo organizar a prova da segunda fase porque eles estavam tentando evitar aglomeração salvo engano eu acredito que é justamente por causa da pandemia que precisamos da prova da segunda fase do revalida e de mais médicos até porque eu quero só trazer um dado o INEP disse que não quer levantar aglomeração para fazer a segunda fase da prova do revalida entretanto o ENEM teve mais de 5 milhões de inscritos já o revalida a gente teve para a primeira fase 16 mil mil inscritos para a segunda fase a gente teve 2,5 mil pessoas que passaram para a segunda fase aí eu já acabo respondendo uma outra pergunta que é a pergunta número 4 dizendo que o grau de exigência do revalida é alto está aí a última prova que mostra que somente a última prova que foi de 2017 se não me engano cerca de 7 mil pessoas foram inscritas foram aprovadas ao final 300 então isso mostra que é um alto grau de exigência e que não é aplicada às universidades do Brasil mas é aplicado para as pessoas que são formadas em medicina no exterior tem uma outra pergunta aqui que é sobre eu quero só trazer uma outra complementação senador que algo que foi levantado também pelo INEP para não ter a segunda prova do revalida com antecedência foi a questão do valor mas tem no próprio site do MEC uma fala do ex-ministro da educação Abraham Wintraub dizendo que o revalida custa cerca de 4 milhões de reais para ser realizado e aí de novo eu digo que eu sou de humanas mas eu pedi ao meu marido que fizesse as contas para mim dos 16 mil inscritos na primeira fase pagaram 330 reais só isso já deu 5 milhões para a segunda fase se a gente contar os 2,5 mil inscritos e a taxa já respondendo uma outra pergunta é de 3.330 para fazer a segunda fase do revalida só esses 2.500 pessoas pagando 3.330 reais a gente tem mais de 8 milhões então daria para fazer várias provas então assim o meu questionamento é com relação ao revalida não é um entrave por causa da aglomeração na pandemia senão não teria o Enem por exemplo que também é de incumbência do Inep e não é uma questão de valor porque já está comprovado que ele se autopaga através das inscrições e aí vem uma outra pergunta que é com relação aos médicos como ter mais médicos no Brasil eu já vou trazer algumas alternativas existe eu até anotei aqui quando acabou o acordo em 2018 dos mais médicos ficaram milhares de vagas ociosas e até hoje nós temos mais de mil vagas que nunca foram preenchidas para aqueles que não sabem esses médicos dos mais médicos nunca tiveram um diploma revalidado eles vieram com uma autorização tácita do governo brasileiro para atuar como médicos com o fim do acordo esses médicos não tinham mais autorização então eles foram para subempregos foram trabalhar em caixa de mercado inclusive eu trago uma história de um vilarejo que levam quatro horas para chegar até o vilarejo lá tinham dois médicos cubanos do mais médicos com o fim do acordo eles não puderam mais trabalhar um deles inclusive teve que sair do vilarejo porque toda a população já os conhecia como médicos aí até lá falavam por favor doutor me atende atende minha filha atende meu filho minha mãe só que se eles atendessem eles são responsabilizados criminalmente por isso eles podem ser presos um deles acabou saindo lá do vilarejo agora a gente tem médico que vai no vilarejo temos sim um médico que vai duas vezes por mês ao vilarejo então se alguém passar mal fora desse período ele tem que agendar para passar mal no dia que o médico está lá e a gente tem mais dessas mil vagas dos mais médicos ainda ociosos e por exemplo eu vou trazer aqui o estado de Minas Gerais saiu uma decisão no dia 7 de maio para que os médicos dos mais os médicos cubanos que estão lá que eram do mais médicos que atuaram no Brasil foi a decisão da Justiça Federal da primeira região de Minas saiu no dia 7 de maio dizendo que era para inscrever esses médicos por seis meses para atender a calamidade pública essa questão sanitária da pandemia e que eles fossem inscritos no Conselho Regional de Medicina eles tinham prazo de 15 dias para inscrever hoje nós estamos no dia 28 eles não foram inscritos ainda por quê? é um questionamento importante então a gente tem como ter mais médicos um dado importantíssimo que eu quero trazer é que nós estamos com vários estados colapsados a gente não tem vacinação para todo mundo que é algo muito importante e eu quero elogiar o senador Paulo Paim porque eu vejo quanto ele é aguerrido a própria camiseta dele já está trazendo isso ele veste a camisa mesmo precisamos de vacinas para todos já mas além das vacinas nós precisamos de médicos de enfermeiros e nós temos só de médicos no Brasil mais de 16 mil médicos mais de 16 mil médicos aptos a atuar e não podem trabalhar sem pedidos porque não tem o diploma revalidado e eu não estou falando de médicos formados em qualquer universidade nós temos por exemplo médicos formados em Harvard que é conhecida internacionalmente está na lista das melhores universidades de medicina do mundo e aí não conseguem atuar porque ainda não teve a prova do revalida então é possível alternativas possíveis os governadores podem utilizar da sua autonomia diante da pandemia e autorizar que esses médicos atuem mesmo sem ter o diploma revalidado ainda por exemplo aqueles médicos que estavam no Mais Médicos já estavam atuando ali eles são médicos eles já são conhecidos eles já faziam o trabalho existe também a possibilidade da universidade entrar na plataforma Carolina Bore e fazer a revalidação do diploma dos médicos mas ela também pode fazer um edital a parte para fazer uma prova a parte a universidade tem competência para dizer se a pessoa pode trabalhar como médico ou não e outra questão no estado do Pará por exemplo Pará não desculpa no estado da Bahia tem um programa incrível que eles estão fazendo revalidação de diploma num consórcio das universidades estaduais com apoio da Secretaria de Saúde inclusive todos que estão participando estão com bolsa e estão sendo assistidos pelos médicos que atuam na área de saúde é isso que a gente precisa e aí senadora é o meu da Bahia então que seja um exemplo a ser seguido com certeza e aí eu quero já aproveitar senadora e dizer que a gente precisa urgente urgente de uma lei de revalidação de diploma porque a gente não tem então o senhor falou de fazer uma audiência pública de chamar para isso assim é algo que eu estou pedindo para o senhor diretamente porque a gente precisa de uma lei de revalidação do diploma hoje a gente tem uma portaria que é muito boa mas a qualquer momento essa portaria pode cair inclusive eu vou encaminhar para sua equipe um pedido de emendas que a gente fez uma nota técnica que nós fizemos porque a gente está pedindo que seja restaurado o comitê gestor da política nacional de revalidação e reconhecimento de diplomas que antes que eu fazia parte dentro do Ministério da Educação mas esse comitê foi instituído por portaria então não existe mais então a gente quer que esse comitê volte a existir e que não haja esse limite de só duas tentativas de revalidar o diploma porque às vezes a gente se depara com o entrave burocrático de não ter toda a documentação e às vezes a gente se depara com o entrave humano mesmo de uma coordenação que se orgulha de dizer que nunca em 20 anos alguém passou na prova de revalidação do diploma dela então duas tentativas são pouquíssimas a gente precisa que não tenha limite de tentativas para revalidar o diploma que se não for por empatia aos imigrantes aos refugiados e também aos brasileiros que estudaram fora que seja por uma questão econômica porque isso fomenta a nossa economia ter mais gente atuando na área do ensino superior isso melhora a economia do país muito bem muito bem doutora Camila Suemi Tardim eu peço doutora Camila que você essas propostas que você tem encaminham para nós porque a live as audiências públicas tem esse objetivo levar a população à causa que é uma causa aqui mais do que justa eu sempre digo uma frase que eu gosto que as grandes causas humanitárias são a razão da minha vida acho que a razão das nossas vidas isso é a razão senão não tem sentido você está na vida pública se não defende causas que são de interesse da população mundial se cada um olhar para o seu imbigo nós estaremos não contribuindo nada para o nosso país e para a humanidade então eu proponho que esses encaminhamentos inclusive se entenderem que eu tenha que fazer algum requerimento ao Ministério da Saúde eu farei sem nenhum problema mas quero que vocês contribuam a minha equipe toda está acompanhando vocês podem fazer contato para que cheguem esses encaminhamentos para a gente aponte o segundo passo inclusive a segunda audiência pública a partir dessa mas lá no sistema de comunicação do Senado meus cumprimentos aqui você tocou quase que todas as perguntas mas todos ficam à vontade aqui se quiserem tocar ou fazer outras considerações mas você foi muito objetiva viu meus cumprimentos e naturalmente isso aqui vai rodar essa live fica rodando no YouTube as pessoas poderão assistir para ter todo esse tipo de informação eu passo agora seguindo a sequência que recebi a doutora Ana Carolina Moura Delfim Maciel por favor e o senhor diz respeito as considerações finais é isso? considerações finais vocês terão mais três minutos cada um depois desses cinco agora que pode ser sete doutora eu sou sete eu quando me convidaram para participar dessa live eu disse que eu não falaria sobre revalidação de diplomas porque isso não tramita na cátedra então a minha fala privilegiou compartilhar as ações que nós estamos fazendo para esse acolhimento dos alunos com estatuto de refugiado não há uma burocracia grande vocês podem ver a documentação necessária na DAC é uma tramitação relativamente rápida e apesar dos entraves que nós todos enfrentamos com relação aos orçamentos dentro da universidade em todas as universidades do país nós estamos conseguindo oferecer bolsas de permanência e nós também auxílio moradia auxílio alimentação auxílio transporte e campanhas humanitárias também que nós sediamos no âmbito da cátedra nós temos atualmente uma campanha para arrecadação de roupa nós já tivemos de alimentos os nossos alunos têm acesso também a cestas básicas enfim então o que a gente está conseguindo é bastante relevante e faz jus a essa função da cátedra que é justamente facilitar o ingresso dos alunos a uma especificidade na cátedra da Unicamp que não fui eu que tracei quando eu assumi já estava traçada essa exigência de que os alunos para pedir o estatuto de aluno refugiado na Unicamp eles têm que ter deixado um curso superior no seu país de origem isso acaba dificultando um pouco porque muitas vezes nós temos refugiados que fizeram ensino médio no Brasil e aí não podem esses é considerado que eles podem entrar pelo ingresso do vestibular como eu falei não é uma coisa que eu tenha definida é uma definição da universidade mas eu acho que a gente está conseguindo sim contribuir para colocar esses nossos alunos num patamar de troca e que vão sair habilitados para poder trabalhar nas suas áreas com um diploma de uma universidade reconhecida mundialmente e em condições de continuar porque não adianta a gente acolher os alunos e deixá-los sem os mínimos meios necessários para poder concluir o curso então eu considero que nós temos dois anos de cátedra na Unicamp que é um saldo bastante positivo e nós vamos ampliando eu achei inclusive muito interessante dividir essa mesa com a Camila Suemi eu acho que a gente pode sair daqui com alguns desdobramentos algumas conversas porque assim se eu acredito que o mundo não deva ter fronteiras muito menos eu vou achar que papéis devem impedir as pessoas de exercer os seus ofícios então eu acho que é assim inadmissível pensar que uma pessoa tem que entregar um nível de documentação considerando que muitos saíram literalmente com a roupa do corpo dos seus pais de origem então como que você vai exigir tradução juramentada seja lá o que for documentos que nós não temos a mão nós que somos residentes inatos aqui então para mim me parece evidente nós temos demanda de profissionais e seria excelente que essas pessoas que chegam ao nosso país pudessem exercer os seus ofícios e não como muitas vezes nós vemos e sem querer depreciar porque é uma atividade extremamente relevante mas nós assistimos engenheiros que precisam fazer comida para poder viver então acho que assim o ramo tem que mudar de ramo porque senão você vai sucumbir eu acho que isso é realmente uma coisa que a gente não deve permitir então eu gosto muito dessa perspectiva dessa mesa de ação então eu coloco a cátedra à disposição para qualquer ação que seja considerada no sentido de facilitar a inclusão seja por revalidação seja por acesso ao ensino superior que não tenhamos esse tipo de fronteira que as fronteiras sejam nuançadas e a gente possa agir em conjunto para pensar formas de facilitar isso de fato na Unicamp eu considero o nosso ingresso de fato facilitado convido todos a olharem ali e verem eu acho que a gente pode ir aprimorando em outras frentes e eu me coloco totalmente à disposição estou à disposição dos senadores dos demais colegas para que a gente possa avançar nesse debate obrigado muito bem doutora Ana Carolina de Moura de Ufim e claro aqui todos ficam livres para falar do assunto que mais entenda que é a sua área de atuação como a senhora fez com muita competência e fiquei muito contente com a sua análise em relação ao abrigo desses refugiados no campo universitário que eles possam avançar no conhecimento em todas as áreas possíveis seja engenheiro seja seja um arquiteto enfim parabéns pelo trabalho que vem fazendo e que eu entendo que vocês naturalmente vão acabar se encontrando e defendendo causas que as aproximam todas as causas humanitárias nos aproximam parabéns viu doutora Ana Carolina e o trabalho que vocês fazem na cátedra da Serra Juviega de Mello grande Serra Juviega de Mello inesquecível viu inesquecível do trabalho humanitário que ele fez e a forma que morreu jamais vamos esquecer o Brasil deve a ele sempre uma medalha de ouro eu diria na história pelo trabalho que ele realizou eu não digo medalha de ouro eu queria entre até nos heróis da pátria como nós temos muitos lá que entraram é algo que a gente pode discutir junto eu acompanhei a caminhada dele agora vamos para ficou um dado que o meu pessoal pediu para confirmar nós temos 16 mil médicos que estariam aptos a trabalhar no Brasil e não são aproveitados é isso que o pessoal está tomando nota para me confirmar sabe que vocês poderão falar na sequência novamente agora eu passo a palavra para o nosso convidado o doutor Mohamed Erraje por favor a pronúncia é minha viu nenhum problema senador a minha situação de estrangeiro já me acostumou com isso eu mesmo não sei mais como se pronuncia meu nome importante as causas que você defende está acima dos nossos homens isso estamos juntos então na verdade eu queria ponderar com dois pontos primeiro eu queria voltar porque eu também fui lendo algumas observações no chat que eu queria responder aproveitar para responder é o seguinte a primeira minha primeira colocação seria justamente voltar a ampliar um pouco mais o foco como eu tentei fazer no início que na verdade a gente tratando uma questão em dois tempos o primeiro tempo e o imediato eu entendo e a gente tem que resolver o imediato mas a gente não pode perder de foco uma visão maior uma visão histórica essa visão histórica que nos faz ir para frente o imediato é apenas paliativo necessário urgente mas não passa de paliativo aqui por exemplo eu lembrei quando correspondeu mais ou menos a época que eu cheguei aqui no Brasil que foi aquele evento histórico da implosão da União Soviética e o mundo inteiro estava disputando cientistas soviéticos o mundo inteiro muitos queriam vir para o Brasil muitos viram para cá eu estava aqui no Brasil na época assistia assim voluntariamente a chegada de cientistas soviéticos que logo depois foram embora e você sabe onde que eles foram? para a Argentina o Brasil não tinha dispositivo legal nenhum para a revalidação naquela época era muito mais caótica de tal maneira que esses cientistas valiosos não podiam mais aguentar e foram para a Argentina e a Argentina na época já estava preparada para receber como sempre foi a Argentina tem uma política migratória de atração de ajuda para o estabelecimento eu não estou falando de ajuda material mas você tem uma política uma política firme aliás a mesma questão se repetiu agora 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 com a a fuga dos venezuelanos olha bem eu não não sou a favor de nenhum tipo de migração seletiva até porque eu acho que a própria migração é seletiva já por natureza o sujeito que consegue sair fugir da guerra e chegar e atravessar o oceano o Mediterrâneo já é uma seleção na verdade até isso eu defendo em outras frentes eu sempre tento superar aquela visão vitimizante e miserabilista do imigrante o imigrante não é um miserável o imigrante não é uma vítima o imigrante é um empreendedor um pioneiro alguém que enfrenta as adversidades eu posso dar mil exemplos por exemplo o compromisso do imigrante com com a questão da integração social tem números que não vem ao caso mas podemos conferir por exemplo a presença de estrangeiros nas prisões brasileiras é baixíssima baixíssima e quase na sua totalidade são mulhas não são imigrantes são mulhas que estavam atravessando o Brasil e foram presos no Brasil não são imigrantes para o Brasil portanto o imigrante ele tem esse compromisso e quando a sociedade de acolhimento também pelo menos não dificulta o estabelecimento isso também cria um laço de gratidão que é muito importante isso é um papo entre imigrantes que eu falo para você sou imigrante muito grato aquele sujeito que saiu da Síria veja o que a Merkel fez há dois anos atrás recebeu contra todas as opiniões da sua sociedade quase um milhão não foi filantropia não foi apenas reconheço o valor humano da Merkel mas na verdade é mais estrategista do que isto porque as fábricas as fábricas alemãs tem cargos vacantes que precisam ser ocupados eles conseguiam uma façanha histórica em menos de um ano esse pessoal já estava trabalhando já aprendeu alemão e aí vai e hoje estão contribuindo no crescimento contínuo da Alemanha portanto você vê que a visão tem que ser mais ampla então eu falei para fechar esse primeiro ponto que a questão que paradoxalmente a gente recebeu mais refugiados venezuelanos do que a a Argentina a Argentina concediu menos refúgio mas ela aceitou duas vezes duas, três vezes mais venezuelanos na Argentina na forma de imigrantes de imigrantes não refugiados e a qualidade eu falei eu repito para não ser mal compreendido não não sou a favor de nenhum tipo de imigração seletiva mas por acaso a Argentina pegou os melhores e já estão sendo integrados na sociedade argentina como profissionais liberais ou outras áreas portanto eu acho que a gente tem que ter essa visão histórica que é muito importante agora a partir daí tem essas questões que foram colocadas falta médicos aí eu respondo e simples falta uma política migratória voltada para essa questão você ter país hoje por exemplo já que o foco é a medicina você ter países que se especializaram na formação de médicos para o estrangeiro além de Cuba você ter médicos cubanos por exemplo você encontra no Canadá você encontra na Grã-Bretanha você encontra em vários países não é aquela história eu recebi um informe na Itália o trabalho que fizeram você também no carro o momento deles pois é você tem outra coisa você tem por exemplo enfermeiros e enfermeiras filipinos filipinas você também encontra no mundo inteiro mas ainda se especializaram num tipo de enfermagem geriátrico enquanto a sociedade mundial está envelhecendo eles estão prontos para mandar no Canadá por exemplo onde a população não ia continuar minimamente sem a migração ao mesmo tempo e nós no Brasil já falei isso em outras ocasiões já entramos na curva do envelhecimento da sociedade e cada vez menos natalidade a nossa taxa de natalidade no Brasil é inferior à taxa de natalidade na França Grã-Bretânia e Estados Unidos enquanto brasileiro por algum sei lá algum complexo acha que somos muitos não somos muitos não precisamos de mais gente gente competente para contribuir enfim eu estou falando isso porque falta de médicos sim falta de política migratória tem também uma pergunta sobre os currículos estrangeiros se correspondem aos cursos aos cursos aos currículos brasileiros sim em geral aquilo que eu falei eu acho que é muito importante a gente manter em mente que a universidade e o mente histórico que vem dos primórdios da modernidade na forma que a gente conhece mas na verdade começa lá na Idade Média a filosofia escolástica é a filosofia de base a filosofia que constitui as bases das universidades no mundo todos nós somos correspondemos a essa mesma genealogia aí a outra parte da pergunta era enfim se o curso é o mesmo por que a revalidação aí eu volto para aquilo que eu estou falando eu não sou contra o rigor eu acho que nossa a universidade tem essa obrigação de ser vigilante quanto ao valor do reconhecimento da competência do candidato isso não abre um mal não mas só como que eu falei esse rigor não tem que ser um fim como a história que a Camila contou que essa essa colega que não conheço mas que que é orgulhosa que ninguém nunca passou no exame então melhor cancelar esse exame se ninguém vai passar mesmo pra quê? pra dizer que somos mais difíceis do que o mundo enfim não vou entrar nessas considerações menores mas a questão que continua e que na verdade e também aproveito pra responder a outra pergunta que não foi aqui colocada mas que eu li no chat da Paula Paula Geertsen uma coisa assim que ela falou não tô reclamando da fala dela não tô aproveitando pra responder que ela fala que ela colocou no chat que na verdade as universidades dificultam na verdade não é as universidades primeiro hoje a universidade passa por uma 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 dificuldades materiais que que fora da universidade não imagina a gente tem 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 universidade que não tem mais nem como pagar coisas necessárias como água e desculpem falar nisso mas papel higiênico a gente está vivendo a universidade brasileira está sendo precarizada palperizada e se continuar nesse termo não vai ter mais mesmo tá certo então na verdade a universidade tem dificuldades e eu reconheço porque ela falou que as universidades não reconheçam reconheço e faço minha culpa que esse sistema de revalidação durante muito tempo foi muito muito confuso mas hoje não é mais hoje você vai primeiro para a plataforma Carolina Boy a primeira coisa a partir daí tudo é claro você tem os documentos necessários você tem o procedimento você tem essa etapa essa que aliás a Camila é grande especialista desses processos eu acho que posso aconselhar para quem tem dúvida de entrar em contato com a Camila que ela tem um material muito bom para subsidiar para auxiliar nesse sentido então na verdade temos isto e também tem outra coisa que é muito importante que com o Revalida você hoje você tem escolha antes você tinha que praticamente bater porta em porta das universidades para saber onde que você pode ir isso que infelizmente como eu falei essa plataforma ainda precisa disponibilizar essas listas eu contei quase manualmente que a gente tem mais de 120 universidades hoje conectadas na plataforma é um número muito bom mas tem que ser muito mais do que isso tem que ser geral e sistemático mas pode confiar eu estou falando de alguém que na verdade urge aliás até por causa dessas dificuldades todas na verdade tanto os professores como os estudantes na universidade a gente tem um sentimento de comunidade e a gente aprendeu a gente amadureceu muito e a gente sabe que a nossa missão é social e não é outra se a gente não conseguir cumprir essa missão social a universidade não vale para nada o conhecimento tem que ser social o conhecimento tem que servir então mas só que eu volto sempre mas o rigor é importante ok e também bom tem também alguém perguntou sobre se a revalida é uma reserva de mercado bom a pergunta é muito mais longa do que isso eu só posso dizer que infelizmente sim não sou contra o revalida não sou contra a revalidação do diploma acho muito importante mas também hoje por exemplo com a plataforma Carolina Borre que a gente tem aquela lista que está sendo formada se uma universidade é avaliada três vezes seguidas positivamente quer dizer se o diploma oriundo de uma universidade determinada é aceito três vezes seguidas daquela mesma universidade todos os outros diplomas que vem depois durante seis anos da mesma universidade vão ser revalidados automaticamente ou seja a gente está indo no caminho de um lucro enorme que se esse processo sério continuar talvez daqui dez anos as nossas revalidações vão começar a levar alguns dias não mais algumas semanas ou alguns meses claro selecionando desde o início aquelas que a gente tem dúvida tem que ser extremamente rigoroso aquelas que já comprovaram que são fiáveis tem que partir do ponto de vista da confiança até prova do contrário enquanto no Brasil geralmente a gente desconfia até prova do contrário e se tem mais essa questão eu acho que isso isso que mais importa e voltam mais uma vez que a gente para não perder o foco porque até estou vendo que a grande parte do nosso público são totalmente interessados nisso eles têm demandas pessoais isso é muito bom porque isso nos guia na elaboração de políticas públicas mas ao mesmo tempo repito não podemos perder de foco uma visão histórica porque ela que dura o imediato é muito importante mas ele acaba logo muito bem muito bem doutor Mohamed e relágio meus cumprimentos pela forma didática e direta como coloca as coisas me permita que eu disse antes de passar aqui para a nossa última convidada desse bloco eu vi ali que a Merlina Ferreira diz ela falar para um médico advogado psicólogo qualquer profissional que ele tem que se reinventar ela diz é injusto você não constrói uma vida a partir de seu saber para terminar fazendo marmitas é um desabafo correto que ela amplia para todos os que chegam aqui profissionais de alto nível e de repente como aqui foi dito um casal passando fome e outros ter que produzir marmita ela diz nada contra quem produz marmita eu já produzi marmita também lá no início da minha vida já estou há 40 anos no parlamento praticamente 40 anos vou terminar com 40 anos porque eu tenho mais 6 anos de mandato hoje eu estou com 34, 35 e a Paola diz aqui também ela diz maravilhoso as pessoas migrantes e refugiadas são exemplos de resiliência não merecem o discurso vitimizante ela está dirigindo a você Mohamed porque ela diz que temos que valorizar de fato eles são resilientes mesmo são resistentes e querem ter seu espaço na sociedade enfim vamos agora para a doutora Larisa Getirana que você Larisa tem também o mesmo tempo dos outros depois cada um vai ter 3 minutos para as suas despedidas Obrigada senador então vou usar a minha fala acho que já se falaram da perspectiva das universidades o que é bem importante e eu queria usar a minha fala para reiterar um pedido da Camila de termos uma lei federal que contemple que regule a revalidação de diplomas minha sugestão é que essas audiências públicas sejam amplas com a inclusão desses migrantes então contemplando tanto histórias de sucesso claro com seus obstáculos mas contemplando essas histórias de sucesso e acho que contemplando também migrantes que estão tentando há muitos anos e que estão no processo há muitos anos e não conseguiram ou não conseguem revalidar os seus diplomas e aí trazer essa voz e trazer esses migrantes especialmente para a gente conseguir mapear melhor quais são as principais dificuldades e como a gente consegue superá-las por meio então de uma legislação federal então pensando quando alguns entraves e obstáculos já foram apresentados por exemplo a tradução juramentada que é caríssima e algum nível de burocracia mas eu acredito que a contribuição deles traga uma outra visão também para que a gente possa trabalhar e seguir em uma lei que então possa comportar todas essas pessoas possa rivalidar diplomas com mais facilidade com mais agilidade então a gente sabe que muitas pessoas ficam dois anos três anos no processo aguardando então uma resposta final e nesse período então elas têm que recorrer a outras a outras formas de trabalho uma fala muito interessante da Mirrina e é que a vida do migrante não começa quando ela chega então no país de acolhida é isso então essas pessoas têm toda uma vida por trás toda uma experiência por trás uma trajetória que pode então contribuir para o país em que elas se inserem bem acho que eu vou considerando o tempo eu vou fechar minha fala por aqui obrigada muito bem Larisa Larisa como eu vou pegar aquela bela frase que eu pedi desde pequeno os últimos são os primeiros você sempre fechava a fala então se você quisesse dois ou três minutinhos nesse momento Larisa para agradecer ou para alguma palavra a mais fique à vontade em seguida vai ser o Mohamed então queria agradecer a todos esse debate foi de altíssimo nível riquíssimo eu posso dizer que eu aprendi muito com todas as pessoas e com os comentários também eu fui lendo ao longo da ao longo da live e muitas pessoas comentando são migrantes que estão buscando a revalidação de diplomas e que tem muito a acrescentar e a falar dessa experiência então foi muito positivo foi muito bom estar aqui eu acho que como Caritas eu posso dizer que nós temos vários migrantes trabalhando no nosso quadro de funcionários e é só uma experiência absolutamente enriquecedora então falando da experiência da sociedade civil nós temos congoleses venezuelanos enfim outras nacionalidades que já passaram que conseguem eu diria até melhor que nós fazer um link e chegar nas suas comunidades então por experiência é incrível trabalhar com essas pessoas elas de fato agregam muito e nós temos essa experiência também de ter alocado esses migrantes no mercado de trabalho na Caritas especificamente porque elas não conseguiram revalidar o diploma então duas delas são dentistas que não conseguiram e não estão conseguindo trabalhar não podem trabalhar como dentistas no Brasil então eles estão trabalhando na nossa casa de acolhida e uma outra é uma especialista em relações internacionais que trabalhou muitos anos com o próprio governo de país de origem por isso foi perseguida porque ela de alguma forma foi contra as políticas do governo e que hoje trabalha como agente de integração então só para dizer e para reforçar que é muito 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 importante que esse tema seja levado à frente que nós que haja realmente uma força para pensar uma lei federal que facilite esse esse processo e que os migrantes sejam incluídos e aí eu falo migrantes no sentido lato refugiados solicitantes de refúgio migrante em situação de vulnerabilidade porque a gente tem residentes humanitários como os haitianos e sírios mas os venezuelanos apesar de muitos estarem em situação de vulnerabilidade não são incluídos em uma categoria específica de residente humanitário eles têm simplesmente uma autorização de residência simples mas eles também devem ser incluídos nessas conversas colombianas enfim e eu finalizo dessa forma muito obrigado foi um prazer estar aqui com vocês hoje parabéns Ana Risa nós que agradecemos pela fala de todos vocês mas se ficar aqui a última frase que eu estou vendo agora eu gostaria de lê-la para você porque eu gostei muito educador social o livro se pegou e ele disse ele ou ela eu saio nutrido e muito esperançado muito muito obrigado é desse tipo de amor eu gosto muito dessa frase é desse tipo de amor que precisamos parabéns a todas e a todas envolvidas achei muito bonito viu é uma homenagem a todos vocês obrigado Larisa vamos de imediato agora para olha a live eu sempre digo que é bom quando ela fica uma hora uma hora e meia nós temos aqui há mais de duas horas e todo mundo participando vamos lá mas fique tranquilo pois cada um de vocês chega a três minutos para as consigações finais Mohamed por favor professor titular da UBRS da UFRJ palavra é sua isso isso obrigado senador eu também queria falar desse último comentário porque na verdade é uma gratificação isso quer dizer não há não há dinheiro que paga isso de saber que a gente na verdade está contribuindo que a gente está trabalhando junto que a gente está junto essa mesa esse encontro é um reflexo positivo daquilo que a sociedade pode fazer primeiro temos eu só posso parabenizar o senador por essa prática de uma democracia participativa e direta na verdade isso é o a missão mais importante numa perspectiva política que aqui se concretiza segundo aqui temos na verdade ao mesmo tempo temos a universidade e temos a sociedade civil através das suas ONGs e associações então você vê na verdade que isso vai continua indo no sentido desse último comentário que você vê na verdade que há uma vontade da sociedade brasileira de contribuir de participar e principalmente é uma parte da sociedade que não é apenas consciente do valor do imigrante mas é benevolente é uma parte da sociedade que é sensível a essa presença do outro que é aberta sobre o mundo meus trabalhos na área da imigração consideram muitas vezes as dificuldades consideramos por exemplo em trabalhos de análise de discurso aqueles discursos xenófobos racistas raivosos às vezes desculpe a palavra acho meio histéricos não fazem sentido nenhum mas eu sempre insisto eu como imigrante eu sempre insisto entra no facebook por exemplo vai nos grupos de imigrante e você vai ficar espantado com o número de brasileiros de todas as camadas sociais que apoiam os imigrantes é uma coisa impressionante da esperança da alegria da arrepio tem histórias maravilhosas tem histórias inclusive só uma que me vem agora à cabeça as colegas aqui devem conhecer do refugiado sírio deficiente era formado em medicina foi adotado por uma família carioca da Baixada Fluminense uma família pobre cristã que adotou um imigrante sírio árabe muçulmano e ficou naquela casa ficou na casa com eles até que ele conseguiu se estabelecer imagino depois que convidei ele para um encontro que eu organizo normalmente ele já tinha revalidado seu diploma e olha só como que isso também acabou formando e influenciando a vida dele ele era médico falava já inglês russo não sei mais quantas línguas além do árabe inclusive evidentemente esse médico esse sujeito ele acabou indo na verdade integrando a equipe de médicos sem fronteiras ele esse você vê que tem como aquela coisa que a gente chama a cadeia do bem você faz bem e aquele bem multiplicado e frutificado cada vez mais são muitos exemplos então eu acho que a gente tem que agradecer essa oportunidade agradeço mais uma vez e parabenizar a qualidade e para nosso público justamente considerar esse potencial que temos na sociedade brasileira que ao mesmo tempo que sim vivemos um momento muito complicado o discurso de ódio parece prevalecendo mas na verdade temos um potencial positivo no Brasil que basta cultivar que eu acho que a gente dá para colher frutos bem melhores ainda muito obrigado e mais uma vez meus parabéns eu que agradeço eu chamo todo de doutor isso fica mais fácil mas todos são doutores no tema então não se preocupem muito obrigado doutor Mohamed El-Raj pela bela contribuição parabéns mais uma vez é como diz e eu me diz o seguinte parabéns pelo debate muito rico e muito tocante eu diria na mesma linha muito emocionante porque a causa que todos vocês defendem é uma causa linda que toca no coração e na alma de todos nós obrigado obrigado mais uma vez professor agora eu passo para a doutora Ana Carolina de Moura Delfim Marcial por favor seus três minutos e considerações finais Obrigada senador eu queria reforçar a importância dessa parceria da universidade com o poder público eu acho que é extremamente relevante e gostaria também de registrar a minha alegria de ver várias forças reunidas aqui de diferentes espectros com uma causa comum eu acho que todos nós que lidamos com essa questão do refúgio a gente tem também uma certa militância e essa militância nos move eu gostaria de dizer que nenhum ser humano é ilegal e se um pai ou uma mãe colocam um filho para uma travessia perigosa seja pelo mar ou pela terra é porque eles a terra firme era um pouco mais perigosa do que essa travessia pode ser então eu acho que a gente tem sim essa questão humanitária e eu acho que é isso que a gente tem que pensar a gente ouviu aqui a palavra amor e eu acho que passa por isso sim e gostaria também de colocar que nós na Unicamp temos as ações da cátedra em vários espectros como eu falei tanto o ingresso como a atividade de extensão e essas atividades de extensão muitas vezes que nos chegam são assistenciais e eu não vejo isso como algo negativo eu acho que a universidade tem um dever com a sociedade que se a sociedade nos demanda assistência nós temos que enfim nos munir de forças para ir atrás disso e eu queria também dizer que alguns colegas mencionaram aqui na mesa de alguns discursos de ódio enfim a gente vive um momento de muita vulnerabilidade essa pandemia que se arrasta enfim a gente tem vivido situações sanitárias e políticas bastante desafiadoras e eu acho que mais do que nunca a gente deve preservar o respeito ao outro eu queria registrar aqui o meu repúdio a uma série de comentários que foram postados nessa live bastante agressivos bastante inapropriados eu acho que não justifica o discurso do ódio parece que virou uma máxima dos relacionamentos humanos eu acho que é possível que a gente defenda nossos pontos de vista de uma forma mais adequada então eu quero sugerir ao senador e a sua equipe que tenha o cuidado de quando perceber que uma situação está ficando desagradável inclusive para os convidados que tenham aí uma medida de filtragem porque eu acho que são comentários bastante contraproducentes e eu acho que não é essa forma de diálogo que a gente quer instaurar com os nossos espectadores com os nossos colegas então que paire aí esse comentário do amor porque de fato todos nós estamos aí precisando bastante de afeto e de colo e de abraço no momento que nós estamos privados das relações humanas que elas possam imperar e que a gente siga aí nessa batalha no caso específico aqui voltado aos nossos refugiados que chegam aqui no país acolhimento é a palavra-chave muito obrigada eu que agradeço doutora Ana Carolina de Morro Delfim Maciel e dizer que eu entendo que nesse momento de pandemia a palavra é solidariedade solidariedade carinho amor justiça olha o que eu fiz pra mostrar que nós temos que saber o momento de cada expressão que a gente usa eu nunca imaginei que um dia olha que eu fui constituinte eu ia apresentar um projeto no congresso sabe fazendo o que doutor pedindo um pujão de gás eu apresentei um projeto entre os projetos de emergência que fosse dado as suas miras vulneráveis pelo menos um pujão de gás cada dois meses eles não tem água não tem luz não tem onde morar não tem como fazer comida essa é a realidade do povo brasileiro por isso que você tem razão tem que ter muito cuidado solidariedade amor ao preço respeitar os que pensam diferente e aqueles que ajudam de forma diferente uma vez que a gente falava em ajudar os que mais precisam isso aí é política de criantelismo cem milhões de brasileiros estão lutando para que haja o auxílio de emergência de seiscentos reais não foi conseguido agora na renovação virou cento e cinquenta e trezentos e setenta e cinco com cento e cinquenta tu compra o que metade da metade de uma cesta básica com trezentos e vinte e cinco tu não compra uma cesta básica cem milhões de brasileiros fazem fila então esse olhar nesse momento de pandemia mais do que nunca nós temos hoje vinte milhões de pessoas que não tem mais nada de emprego não tem emprego não tem renda não tem nada o chamado seis milhões são dos desalentados que já não procuram mais emprego desanimado cada dez famílias nesse país quatro passam fome são das oficiais então eu acho que o discurso tem que ser do amor mesmo do respeito e da solidariedade cada um da sua forma vai atendendo aqueles que podem olha lá no meu estado tem campanhas e meu gabinete participa campanha de cesta básica e eu não preciso dizer se eu dei uma ou dei a metade mas eu defendo e a minha equipe está participando sim se somando a tantas outras que estudantes fazem que operários fazem que os sindicatos fazem que as universidades fazem sim precisamos garantir que todos que estão preparados com seus custos superiores migrantes, imigrantes, refugiados tenham acesso a um emprego decente eu uso esse número né do 16 mil médicos mas temos que olhar também para os setores vulneráveis vocês têm uma ideia o salário mínimo do Brasil não chega a 200 dólares e essa semana eu tive que votar favorável no embargo indignado que o salário mínimo ia ganhar de reajuste depois de um ano 55 reais que não é nem o correspondente à inflação o cara ficou um ano ganhando o salário mínimo e na hora do reajuste depois de um ano ele recebe 2, 3 reais a menos do que daria a própria inflação que está na Constituição esse é o mundo real a nossa gente tem que olhar o mundo real e o mundo real é esse eu vou em frente agora passamos a palavra para a Camila que vai concluir né Camila os nossos convidados doutora Camila senhor Emi por favor tardinho a palavra é sua depois só falo em encerramento também só agradecendo a vocês como que eu falo depois disso tudo porque é real né senador assim a gente voltou para o mapa da fome que a gente tinha saído e em contrapartida nunca se teve tantos milionários bilionários no Brasil como se tem agora né mas isso é histórico como o professor Mohamed já disse que sempre quando acontece alguma grande catástrofe guerra os ricos ficam mais ricos os pobres ficam mais pobres e é por isso que a gente tem que manter a nossa luta e é por isso que eu venero o trabalho que o senhor faz em ajudar os vulneráveis os migrantes os hipossuficientes todos eles e eu quero encerrar só falando sobre alguns comentários que tem aqui primeiro eu quero falar do Norberto que ele comentou aqui o Norberto foi o primeiro indígena o aral venezuelano que a gente deu entrada no processo de revalidação do diploma dele e ele é um querido ele o processo dele está parado dois anos porque devido a pandemia algumas universidades inclusive suspenderam o processo de revalidação do diploma suspenderam inclusive o ano letivo né e é uma realidade que a gente tem se deparado infelizmente e Norberto querido você colocou seu número de celular aqui por favor apaga essa informação de dados é muito pessoal as pessoas podem entrar em contato com você não deixa aqui no comentário a nossa equipe fala com você toda semana a Elisabeth fala com você então fica tranquilo e eu quero falar do comentário da Merlina que foi muito tocante e eu acho que faltou a gente dizer isso que a revalidação do diploma não é só o ingresso seu mercado de trabalho formal é também trazer um resgate de parte da identidade dessa pessoa principalmente quando a gente fala de refugiados onde tudo foi tirado a nação a cultura a casa familiares as partes do próprio corpo então você poder voltar a dizer sou enfermeira sou professora isso é um resgate de parte da identidade dessa pessoa e também é dar a ela protagonismo para recomeçar a própria vida aqui no Brasil sabe tendo um salário justo trabalhando na sua área de formação a gente não pode tapar os olhos achando que não tem trabalho análogos à escravidão no Brasil porque tem sim tem trabalho escravo trabalhos análogos à escravidão inclusive tem muita gente se aproveitando da mão de obra qualificada e por não ter o diploma revalidado paga 500 reais por mês para a pessoa a gente não pode mais conviver com isso a gente precisa da revalidação do diploma dessas pessoas urgente a Merlina tocou nesse assunto ela é uma amiga muito querida sempre nos acompanha ela é psicóloga estamos com o processo de revalidação do diploma dela em andamento como de tantos outros aqui no Brasil e essa é uma pauta que a gente precisa seguir adiante senadora a gente precisa de uma lei de revalidação de diplomas a gente precisa entender melhor o que está acontecendo com o Brasil se a gente tem e aí eu confirmo o dado 16 mil médicos disponíveis inclusive entre eles eu não tenho o número exato mas posso levantar para o senhor de intensivistas porque a gente sabe que está faltando muitos intensivistas e a gente tem enfermeiros que tem anos 10 anos de experiência e que não podem atuar aqui no Brasil então a gente precisa seguir adiante com esses encaminhamentos fazer uma lei de revalidação de diploma a gente precisa procurar entender com o Ministério da Saúde com o CFM com o CRM o porquê disso por que essas pessoas não estão atuando na sua área por que o revalida é tão difícil a gente não está pedindo para os médicos atuarem sem a revalidação do diploma mas se só tem duas formas de revalidar uma é pela plataforma que está demorando 25 anos para ter o processo analisado porque só tem uma universidade e o outro através do revalida que não está sendo cumprida a lei de aplicar duas vezes por ano como que essas pessoas vão atuar como médicos no Brasil no período de pandemia volto a dizer onde a gente não tem vacina para todos a gente não tem leito para todos e a gente não tem médicos e enfermeiros para ajudar toda a população então eu fico aqui deixa aqui eu quero agradecer a equipe de revalidação de diploma o Pedro a Elisabeth a Daniele que colocaram contato aqui no chat quem precisar de revalidação de diploma pode entrar em contato conosco nós auxiliamos inclusive arcamos com todos os custos financeiros do projeto entre em contato conosco a gente vai ajudar vocês na revalidação do diploma e agradecer mais uma vez por essa mesa agradecer por essa oportunidade e me colocar à disposição para a gente caminhar junto revalidação de diploma é um tema importantíssimo para a integração local dos imigrantes mas também para a nossa economia para o Brasil a gente precisa da revalidação do diploma obrigado senador muito bem doutora Camila sou Emílio Tardim e desejar nos encaminhamentos que todos vocês todos que estão nessa mesa os cinco serão convidados para um debate na comissão de direitos humanos e talvez tenhamos até duas mesas pela importância desse tema que ele se soma para o bem comum e por isso eu quero agradecer muito muito doutora Camila doutora Ana doutor Mohamed doutora Larisa aos intérpretes de Libras David Lima e Roseli enfim com muito carinho e permitam que eu termine não com um discurso que normalmente a gente acaba fazendo no encerramento mas me tocou muito isso que eu vou dizer aqui encerro com algumas palavras da canção mantenham-se firme utilizada nas mensagens tem que dar origem né da organização Médicos Sem Fronteiras foi lá que eu vi eu diria que ela mexe com as nossas emoções mesmo triste ela inspira a vida a viver a superar os caminhos difíceis buscar a felicidade amar e esperançar quem que diz lá bem é bem pequenininho e aqui eu vou dizer tchau tchau e obrigado diz a tradução todo mundo se machuca quando o seu dia é longo e a noite a noite a noite é somente sua quando você tem certeza de que já teve o bastante dessa vida aguente firme aguente firme não desista de si mesmo pois prometo que eu não vou chorar mas mas aqui disso pois todo mundo chora todo mundo se machuca às vezes tudo está errado agora é a hora de cantar junto eu diria de amar junto mantenha-se firme 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 você não está sozinho consegui prometi que não ia chorar você não está sozinho muito obrigado é muito bom dizer que eu amo todos vocês Deus nos ilumine obrigado até a próxima os palmas para vocês convidados tchau tchau